Muito boa noite a todos, vamos começar mais uma sessão de Jade Regent, é a nossa 19ª sessão, estamos quase chegando em 20 sessões de Jade Regent já, e como já estamos fazendo aqui há algum tempo, nós sempre temos dois jogadores convidados que estão interpretando NPCs, dessa vez nós temos a Marinês, interpretando a Spivy. Olá! E sim, a Marinês é a Jânica do Ebi Goblin, sei lá. Mas nessa eu sou esperta, então. Então você não pode ser presidente? Não. E nós temos o Danilo, com a Xalelu. Boa noite. O Danilo também jogou Big Goblins com a gente, ele era o Mulder, o Goblin alquimista, e vamos participar aqui hoje com o Jade Regent. Bem, fazendo uma breve recapitulação dos episódios passados, né? Bem, depois de todo aquele rolo com as bruxas, que foi um trabalhoso pra caramba, tentando ter as três bruxas lá do Bale e Foucault, eles finalmente saíram da... Eles finalmente saíram lá da... Daquele plano dimensional estranho e continuaram a viagem deles, agora no mundo real, pra chegar até o outro lado do mundo, até a Minkai. Só que, claro, a viagem não seria tranquila, teria vários problemas no meio do caminho. A primeira coisa que eles encontraram, né, que foi um problema pra eles, mais ou menos, foi um gigante. Eles encontraram no meio do caminho, eles encontraram esse gigante aqui, quer ver? Cadê o gigante? Encontraram um Taiga Giant, que é um gigante bastante forte, grande, com uma lança enorme. E eles conversaram com o gigante, né, porque ao invés de bater no gigante, e o gigante contou pra eles que estavam seguindo pra uma região que antigamente existia, basicamente, um reino de gigantes. E que, se eles saíssem da estrada principal que eles estavam seguindo, os gigantes iriam atacá-los. Mas os gigantes, honrados, respeitavam qualquer viajante que seguisse em cima da... da estrada. Então, se eles não estivessem na estrada, eles estariam, em teoria, seguros. Ele também alertou pra eles que tinham vários corpos de humanos no meio do caminho. Bem, passado o gigante, eles continuaram a viagem. Mais pra frente, lá no meio da viagem, eles estavam acampando no local, deixa eu colocar aqui o mapa da... o coroa do mundo, que eles estavam indo. Então, mais ou menos por aqui, eles estavam acampando, né, e um dos cavalos deles que puxava a caravana desapareceu, simplesmente sumiu. E depois de tentar descobrir o que era isso e tal, eles chegaram à conclusão de que... peraí... Eles chegaram à conclusão de que a caravana tinha sido atacada por algumas criaturas à noite, no caso, o Interwolf, os lobos igual ao Skygmy. E, então, eles resolveram seguir o rastro desses lobos pra evitar que isso fosse acontecer. Pois bem, o problema, o maior problema disso tudo, é que, pra isso, eles tiveram que sair da estrada. E, ao sair da estrada, eles serão abordados por um gigante. No caso, o gigante que atacou dessa vez era esse aqui. É o Kajairouf. Ele era um gigante muito velho, muito antigo, sabe? Tipo, devia ter... Tá no final da vida dele. E ele tava lá, ele tentou fazer eles ir embora, tentou usar uma ilusão pra fazer eles ir embora, eles não foram embora, e os gigantes resolveram, então, atacá-los. Então, eles enfrentaram o gigante, derrotaram o gigante, que deu um charge pra cima do Yori. E, assim, o gigante quase literalmente chegou ao fim da vida dele. Daí, basicamente, vocês derrotaram o gigante, mas, ao invés de matar o gigante, vocês fizeram um acordo com ele pra ele matar os lobos dando em paz, e ele continuaria vivo. Fizeram esse acordo e continuaram a viagem. Aí, enquanto vocês... Também é coisa do Papai Noel. E aí, enquanto vocês seguiam a viagem, vocês encontraram vários corpos humanoides caídos em volta de vocês. Esses corpos se levantaram, basicamente, e atacaram vocês. Então, vocês, basicamente, tiveram que enfrentar um exército de mortos vivos, de esqueletos meio congelados. E esses esqueletos, eles eram no combate de caravana, no combate normal, né? E nisso, a caravana saiu um pouco danificada. Ela perdeu... Alguns carros foram um pouco quebrados, deve ter um outro cavalo, mais ou menos, ferido. E vocês perderam o cavalo anteriormente, né? Quando o bicho tinha atacado lá antes. E a caravana ficou um tanto quanto machucada. Bem, vocês tinham duas opções pra fazer nessa parte da viagem. Uma delas era continuar o caminho normal, né? O caminho que eu já ganhei, que é o caminho laranjado aqui do mapa, e passar por essa região aqui do mapa, que tem vários rios e tal, que é mais povoada, cheio de pequenos velarejos e cabanas. A outra opção era, ao invés de ir pelo caminho normal, cortar por dentro dessa floresta que é mais desabitada. Bem, por cortar na floresta, vocês ficariam mais afastados da civilização, então vocês teriam menos chance de ser vistos por espiões, por exemplo, do... Seja lá quem for, que tenta me pedir o dia a gente de vocês. Porém, é uma região mais selvagem, mais perigosa, com mais inimigos, mais monstros. Então, vocês acabaram decidindo seguir pelo caminho tradicional. Vocês estavam aí, nesse caminho aí, na caravana. A caravana tá um pouco machucada, um pouco destruída por conta do combate com os mortos-vivos lá. E vocês estavam vendo se vocês iam ficar parados aqui no meio do nada para consertar a caravana, ou se vocês iam seguir o caminho da caravana unificada, chegar até algum campamento, algum local um pouco mais... como posso dizer, seguro, né? Mais tranquilo para consertar a caravana. E vocês estão aí. Ok, que hora do dia é, mais ou menos? Olha, considerando que é 5 de noite aqui nesse local, não tá muita diferença. Mas seria mais ou menos um meio-dia, mais ou menos. A gente tem material para parar para consertar a caravana? Vocês têm que pegar lá para esteve, que eu também não sei. Sim, a gente tem pelo menos dois... bagulho de consertar. Dois... Esquece o nome. Tem que abrir a ficha aqui. Recurso. Então, dá para duas pessoas fazerem um teste, se não me engano, um teste de security. E a gente também pode fazer um teste de security para dar um scavenge na região aqui, para tentar achar mais materiais, caso a gente precise. Eu vou fazer scavenge, então. Se bem que eu tenho... Tem que rolar security ou tem que rolar algum skill que a gente tenha? Rolar da caravana mesmo. É, security. É, tem que rolar security. Bom, eu posso rolar tanto para fazer um scavenge, quanto para consertar. Tem alguém mais para consertar a caravana? O Sandro conserta. De acordo com a ficha aqui, eu tenho um dos drivers, que é o Daniros, o Sandro, o Woof, aparentemente. Se for... Se for o negócio de craft lá, talvez eu possa ajudar. Então, é craft carpentry ou professional engineer e rainwright. Onde já está a Lurie marcada aqui? Sim, sim, eu tenho o carpentry. Ah, o carpentry eu posso ajudar também. Se precisar. É. Todo mundo virou carpinteiro aí, cara. Todo mundo virou carpinteiro, cara. Eu vou dar guidance nas pessoas. Então, spoiler. Duas pessoas podem rolar security para fazer o teste de conserto. Aí o valor que tirar é o quanto a gente espera em ponto de vida. Como é que vocês querem fazer essa divisão? Eu posso... Eu posso cuidar disso. Deixa que eu cuido disso. Vocês ficam cuidando da caravana. Caravana é minha. Eu cuido disso. Deixa comigo. Não, mas o primeiro ele fala bem lindo, usar a caravana do Sandro. A caravana quebrada do Sandro. Não, mas eu tenho inteira ainda. É um pouco. É, sim. Tá funcionando. Tá. Eu me prontifico para ir buscar mais recurso e falo para as pessoas que vão ficar na caravana se organizarem para fazerem uma guarda aí, porque a gente está parado aqui no meio da estrada agora. Beleza. Então, o Sandro e mais alguém, que eu não consigo fazer essa uma vez só, vão consertar a caravana. Beleza. Eu faço um roll do que, Stefan? Security. Security. Vamos lá. Então, o Sandro basicamente pega a maletinha de ferramentas dele, pega um pouco de madeira que tem guardado dentro dos governos da caravana e começa lá. Tá, tá, tá. Martelar a caravana porque vai consertar ela. Vamos falar um security. E o Sandro rola em 17. Então, a caravana foi curada em 17. Quem mais? Quem mais? Eu vou fazer um security para tentar achar mais recurso. Beleza. Beleza. O botão de rolagem da caravana está funcionando? Astericamente, sim. Eu acabei de rolar aqui. Deve ter que estar funcionando sim. Beleza. Achou, Stefan? Quanto tirou? 14. Putz, não achou. Ah, rolei 3 também, cara. É difícil. Você basicamente ficou andando em volta aqui da caravana, mas essa região do mundo só tem gelo, sabe? Você não encontra nada além de gelo. Não tem nenhuma caravana quebrada. Eu estou procurada demais de me esconder de possíveis gigantes, porque afinal de contas eu estou procurando fora da estrada. É essa a minha ação. Alguém mais vai consertar a caravana? Yuri? Ah, eu posso consertar, tipo, exatamente o que eu preciso fazer. Tem que dar um secret. Cospe um pouquinho do seu overtape. Ó. 22. Aê. Então, depois de ver o trabalho do Sandro, o Sandro botar as mãos, assim, é, dá para o gasto. Eu acho que a Jujudê consertado outra vez também. O Yuri olha para ele, pega mais material, né, e começa a congelar magias para os martelos e começarem a martelar sozinhos. Pá, 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 pá. Ano da caravana. Ele fica serrando o negócio, sabe? Os ratos serra sozinhos. E, tipo, ele faz um trabalho muito melhor que o do céu. Muito melhor que o do céu. Eu vou jogar um pó de pirlimpim-pim. Onde que é o botão aí da caravana? Você clica no token da caravana, mas a gente já fez as rolagens. Já fez as rolagens. Era só duas que tinha. Droga. Eu vou... Eu vou... Vou ficar jogando pó de pirlimpim-pim-pim na cabeça das pessoas, então. Bem spivis. Vocês têm... Ahn... Como fala? Ahn... Uma hardware, né? A Koya. Por conta da hardware, uma vez por semana, vocês podem rerolar as coisas, basicamente. É, pode rolar um teste. Você pode rolar o seu, Mariana. A gente acha mais coisa. Rola essa merda aí. Daí vai rolar o quê? Hum. Vamos lá. Descendo ao... 15. Rolei uma mais. Tá subindo devagarinho. Descendo aqui. Ó, você conseguiu achar uma unidade. Vocês acharam mais umas madeiras, assim. Isso aí é errar, né, Mariana? Você esqueceu de procurar nos lugares certos, estava com medo de se esconder. De repente, vem aquela voz em sua cabeça. Minha filha! Vai com tudo, minha filha! Minha filha! Daí eu pensei, Deus do céu, né? Por que eu tô aqui me escondendo se eu não tenho uma velhinha que chucou morto-vivo, cara? Que vergonha! Daí eu saio da... da... da estrada e procuro direito. Aí você encontra, parece ser um resto de uma carruagem meio quebrada também, sabe? Você encontra um cavalo morto, assim, só os ossos do cavalo, e atrás dele tem o resto da carruagem. Aparentemente, o cavalo morreu e abandonaram a carruagem aí. Você não encontra ossos de humanos ou de humanoides aí. Você pega os materiais, leva pra caravana e vocês podem continuar com o seu fome. Bem, passou-se um dia. Beleza, nós estamos no dia 22 de Neth. Estamos no finalzinho do outono ainda, fazendo frio, menos 8 graus. E... Yori, rola a porcentagem. Ok. 20. Beleza. Por enquanto não deu nada, era 10% de chance que começava. Vamos entrando 10, 20, 30. Então, foi um dia tranquilo. Bem, amanhece o outro dia. Vocês seguem? Ou vocês vão dar a sua última consulta na caravana? O que vocês vão fazer? Sandro? Eu... Eu penso em seguir. Acho que a caravana já tá bem o suficiente, mas o Sandro é que ela... O Sandro fala... Olha, ela já esteve pior do que isso. Eu acho que dá pra seguir, sim. Acho que não tem problema. Ok. Então, vocês seguem em viagem. Eles voltam aqui pra... Coroa do Mundo. E a caravana continua a sua viagem. Quanto que ela anda mesmo, Estefan? Trinta, né? Uhum. Então, a caravana caminha 30 milhas sobre o gelo. Tipo, quase nada. Vocês estão se dando aí alguma mudança. Cara, eu não ando com as cidades daqui, não. Oi? Tá vendo esses riscos aqui, esses pontinhos? Então... Eu não mexer no mapa. Mas o Ulf falou pra vocês que nessa região do mapa aqui, nessa... Oh, deixa eu pegar o Ulf aqui. Quando vocês estão andando, o Ulf tá comentando pra vocês, né? Então, estamos nos aproximando... Então, estamos nos aproximando de Hanasiliate. Salute. Assim que eu conseguir pegar, eu mostro. Hanasiliate é uma das nações que existem aqui na coroa do mundo. É basicamente um monte de pequenas vilas erutaki que se unem sobre a bandeira de um mesmo líder. É o quê? Erutaki. É o nome do povo Eskimod de Olarion. Não é Inuit, é Erutaki aqui, que eles chamam. São pequenas vilas, poucas pessoas, mas juntos eles são o que eles chamam de uma nação aqui. Toda a região dos rios é a nação deles. E ele pega o mapa que ele carrega com eles. Aqui nesse ponto, ele coloca um alfimito no mapa, fica Iaminuit. É a capital deles. É uma cidade que não pode grande ir para esse lado do mundo até. Mas o nosso caminho não passa perto de lá. A menos que vocês queiram passar por lá, fizeram o caminho, continuamos reto. Eu acho que quanto mais rápido a gente seguir aqui por essa estrada, melhor. Eu realmente não queria pegar o pior do inverno passando ali pelo meio do polo. mas tem praia lá. Deve ter pinguins também. Então. Pinguins. Exatamente. A gente tem que ver pinguins. bem, e vocês continuam a viagem. Passa mais um dia, né? A caravana anda mais seus incríveis 30 milhas. e Fael rola e a porcentagem. Foi mais um dia tranquilo. Não foi nada demais. Nada acontece que o almoço foi feijoado. Então. Ah, uma coisa acontece assim, na verdade. Vocês estão em 23 de neve e começam a nevar. Mas é aquela neve tranquila, sabe? Tipo, nada muito drástico. É uma neve tranquila que cai, vai cubrindo os rastros da caravana e tal. E fica um pouco mais difícil pro UFO conseguir encontrar o caminho de vocês. Mas com a ajuda da Shale Lur e da Lur não tem como ele errar. Então vocês já conseguem ajudá-lo a encontrar o caminho. Só pra falar que a cada 48 horas eu dou casting Reed Weather, tá? Só pra gente não ser pego de surpresa por nenhuma tempestade. Beleza. Nos próximos dias, Mariana, pelo que os espíritos da natureza de conta, não vai ter nada demais. Apenas o clima normal, frio, talvez uma ou uma outra pequena queda de neve, mas nem uma tempestade. Só tudo mais ameno mesmo. Beleza. E a caravana anda mais seus incríveis 30 pés. Rafael, rola a porcentagem. Cara, eu tô fazendo os crawls nesses dias, tá? Beleza. Pode fazer. Mais um dia, tranquilo, estamos em 30%, o próximo é 40%, e a caravana vai seguindo seu fluxo normalmente. Vocês comem comida, vocês misturam comida na caravana, tem os rangers, eles capturam comida, a Sharia Lu, o Ulf, as Andalú, eles vão saindo por aí pegando comida pra eles, Vocês pegam alguns peixes, caçam alguma coisa, sei lá, um cervo, alguma coisa assim, trazem pra caravana, e vocês misturam essa comida, essa comida mais, tipo, de verdade, com a comida que as magias geram aí. Então tem uma comida normal da caravana que vocês capturaram e comida que o Stefan gera aí com as coisas dele. E a caravana segue mais um dia. Bem, aqui, eles acabaram de chegar em Hanasaliati, o reino dos lagos que eles chamam aqui, ou terra dos lagos. É, chegamos no Canadá. Vocês vão fazer naples syrup aí? Não. Então, ó, uma larga charneca pantanosa recortada por lagos e riachos conhecida como lagos perna de urso e encontros sobre as falécias no oeste das colunas Gurjac, Garjuc. Vilarejos Erutaki são menos comuns aqui, mas acampamentos e cabines espalhadas pontuam a paisagem. Os lagos e riachos vibram com a sacional afluência de salmão e a multidão de milhares de pássaros e árvores migratórias se alinham nas falécias em busca de comida fácil. Então, tipo, aqui tem vários lagos e vários tipos. Vocês viram as lágras migratórias? Não. Parece uma moto. Os ávores migratórias no moto. Os ávores migratórias são modernos. Essas terras estéticas com os sons tão estranhos. Então, basicamente, são vários lagos, lagoas e riachos aqui, e nessa época do ano eles estão fervilhando com salmão. Então, vocês conseguem ver o salmão passando. e por conta disso, o ladinho enorme de águias e outros tipos de aves que se alimentam de peixe estão aqui em volta em todas as montanhas aqui, também que tem umas colinas aqui, cheio de aves que conseguem pegar esse salmão todo aí. Quem tem a nota de nature aí? Eu tenho. Também. Deixa eu ver. só rolar que ele tiver. Vocês realmente vão rolar depois dessa rolar vídeo? Não. Eu fiquei quieto. Não estou quieto, nada. Você é fisicamente incapaz de ficar quieto. Exatamente. Iori, Xalilu também. Todo mundo aceitando vitaminae sábias, todo mundo deve saber. Nessa região aí, é muito comum por conta de um monte de pássaros e têxicos na região predadores. Muito comum. Tem muitos animais aí que são perigosos para humanos. Ufa! Eu espero o pessoal falar, eu só complemento o que precisar. O Uffi comenta, o nome dessa região aqui é lagos perna de urso. Tem muitos ursos aqui. Tomem cuidado. Uau! Estou desmada. O quê? Mas eles têm perna? A maioria deles, sim. Claro que não, está no lago já. caio. Caio, eu vou soltar o meu falcão para ele poder pegar salmão também porque eu estou com muita pena dele que a gente está indo totalmente contra o fluxo migratório das aves, indo passar pelo meio do polo e eu vou deixar ele voar e aproveitar o máximo que ele puder por enquanto. Beleza. Bem, algumas coisas sobre esse local aqui. Nessa região aqui, normalmente, os caçadores de vocês conseguem pegar um alimento por dia, não é, Stefan? É, tipo... É, além do que eles conseguem para ele, cada... Para eles, um a mais. Isso. Nessa região aqui, cada caçador consegue pegar um d4 mais um alimento. É, é dois que eles pegam. É dois pro vídeo. Então, nessa região aqui, para ela ser muito abastada em alimentos e tudo mais, cada caçador consegue pegar um d4 mais um, alimento por dia. Então, quem quiser sair por aí caçando, caçando não, pescando, principalmente aqui, consegue aumentar os pontos da caravana. Eu finalmente vou poder praticar minhas habilidades de sashimi. Eu faço isso, então. Eu vou pescar também. Volta a espinha abraçada, não salvou? eu vou lá pescar, já que não tem perigo para minha raça, só para humanos, eu vou lá, crente que estou protegida. eu vou aproveitar e vou pescar junto do silverwing. Beleza, então vocês vão sair para pescar por aí. Quem tanto vai sair para pegar o suplemento aí? Quem que vai o que, Caio? Quem que vai pegar os animais? Eu vou. Eu vou. Eu vou também. Que medo, cara. Não quero mais não. Eu estou fazendo scrolls, eu vou ficar uns dias parados. Beleza. Eu olho para o Iori. Fica aí. Faz as coisas, fica na linha. Pode deixar, Salelo. Pode contar comigo. Nessa região aqui, esse dia, vou tirar, eu vou treinar o Iori. Holy shit. Treinar o Iori em que? Disciplina. Vai ficar naquela posição do cavalo sem exode. Mais ou menos isso. Vou botar ele com a roupa como se fosse a do Aang de Avatar, o último dobrador do vento. Ou seja, vai ser só tipo uma calça assim, bem vagabunda. Deixar ele ali passando frio. Ele não passa frio, tem em Guri Element. Mas eu tenho Skrulls. O menino tem a Doreana, nesse caso, ele começa a ter que tremer também. E treinar o moleque para ter disciplina. Xalelu! Eu só olho para o Vaynerd, assim, então, eu tenho a Doreana aqui. Nem o Rambo. Beleza. Bem, nessa região aqui tem duas coisas que podem acontecer. A primeira é para ela ser densamente povoada, se eles encontrarem uma cabana, um vilarejo, é maior. Além disso, por ter muitos exploradores, a chance de encontro aleatório aqui é maior também. Então, dobra enquanto aleatório e vocês falam um encontro adicional por dia para ver se eles encontram uma cabana, um vilarejo. bem, vamos começar pelo encontro aleatório tradicional. Rafael, fala aí. Quem está respirando no microfone? Pare, pare de respirar. Marilenex. Eu? Pare de respirar. Vamos ter. Acho que deu ruim. Eu te dei. Nariz. Beleza. Então, deu ruim ou deu bom, nunca se sabe. Então, vamos lá. Cadê? 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 Beleza. Bem, então, basicamente, a galera sai para pescar na caravana, né? Todo mundo tranquilo e tal. E vocês conseguem pegar aí um D4 mais um suprimentos. Podem enrolar aqui para pescar. eu peguei cinco peixes. Eu sou muito eficiente. Eu sou muito eficiente. Meu Deus! Eu estava, cara, eu estava tão de cara. Eu estava fazendo que eu peguei vários peixes. Eu aponto, eu aponto para as duas e começo a rir. Então, fica, as charalias andaluzes, elas basicamente vão no rio para pegar o salmão com flash, sabe? Tchuf, tchuf, tchuf. Eles ficam com aqui flash e tal. Enquanto isso, a Steve entra debaixo da água e começa a falar com os animais, basicamente, e depois seguem ela e ela joga ele para fora do rio. Nossa, Marilene, equivalente do tiozão com a bandidora, assiste com as crianças. olhando para os peixes. Vem, amigos, vamos para um lugar melhor. O momento não foi o nome de hidrofobia. É, pois é, por Deus do Senhor. Aí ia ser maldade. Bem, e vocês pegam os peixes aí, adicionam as peixes da caravana aí, Stefan? E vocês voltam, né, para a caravana e a caravana... São nove, então. São nove, aham. de ver maneiras pessoas hoje. Pode redondar para dez? Pode deixar que eu vou. Minha idade é dez. Pode, pode. Pode redondar para dez. Tipo, é de dez em dez. E, tipo, a caravana segue seus trinta pés diários aqui, né? Porém, enquanto a caravana estava andando ao longo do dia, ah... a caravana segue viagem pelas parcas trilhas que parecem ser perceptíveis somente para a Ulf. Em meio ao crepúsculo polar, é difícil de se unir obstáculos no caminho e o que parecia ser amontoado inofensivo de neve, gelo, no caminho da caravana, ah... tomou vida e engalfinhou um dos vagões e parece querer devorá-lo inteiro, com cavalos e tudo. A caravana seguia seu caminho tranquilamente aqui pela... pelos seachas, pelos se dar uma volta no lado e tal e tinha um amontoado de neve ali do lado que parecia simplesmente um amontoado de neve inofensivo, mas não era. Hum... Pã, pã, pã... Cara, ele se levanta... tipo, meio que, sabe, tá uma forma se fosse um grande slime basicamente feito de gelo e ataca a caravana. Ele pegou um vagão e tá lá tentando sugar o vagão. Se vocês conseguirem rolar tirar um voo de... acho que o que é aqui... Security. Eles conseguem tirar o vagão dele e ir embora, deixar a criatura aí parada. Se não, você vai te chamar ela. Jura pra mim, pudim colar. Ah, eu quero comer um pudim. Caio, que diabos é essa criatura? Cuidado, a gente tá na Rússia, aqui os pudins comendo. Eu acho que esse pode ser o nome do episódio, na reversão do seu pudim. Rola o nome de dungeons aí também? Uma berra... É uma... Uma berra... Uma berra... Uma berra... Slime. Isso é tipo de slime, Fael, basicamente. É tipo de lime de gelo da neve. E ele consegue... se alimenta... de matéria orgânica. Tanto viva, como cavalos, quanto morta, como a madeira que tá aí. Então ele tá tentando bastante se alimentar. Vocês não estão ouvindo a música de terrário tocando? Então, ou vocês fazem um teste de security pra conseguir sair dele, tirar o vagão dele e sair em lasers, ou vocês enfrentam um cara no encounter. Tem alguma coisa que posso fazer pra ajudar? Tipo, sei lá, da Grease, não sei. Você pode tentar. Você dá um bom longe de mais um Grease, basicamente. Você joga magia lá e isso reduz a... Dá um Grease na caravana. Então, tipo, imagina que tem um vagão assim, meio empinado, esse cavalo, empinado no vagão, assim, e a criada tentando engolir a caravana. Buf, buf, fica tudo o que ela dá. Aí o Yori chega do lado, joga uma magia, joga um Grease no negócio e fica meio... liso o negócio, começa a escorregar com o botão do bicho, assim, sabe? E rola em security. Posso falar? Mais um, pode rola. Rola porque eu tô tirando mais que quatro hoje não. É. Você se pediu, qualquer pessoa erra. Você tirou seis? Olha só que bom. O máximo que eu tirei agora até agora foi quatro. Então, cara, vocês tem que puxar a caravana, pega o Sandro, a Xalelu, a... todo mundo, a Kelda, puxar, puxem, puxem, puxem. Mas, cara, não dá. A criatura é mais forte que vocês... praticamente engole o vagão. Agora vocês vão ter que matar ela pra descomprar o vagão. E... o cara vai em counter. Esse bicho não é inteligente, né? Não. Caramba. Não parece. Beleza, pode enrolar a iniciativa, todo mundo. Ah... Ele é fraco ou alguma coisa? Fogo? Talvez. Será? Tadadam, peraí. Eu não consigo clicar no meu tokenzinho. Ah, é que esse toque é de mentira, peraí. Isso aqui não é de verdade. Pã, pã, pã. Minha vida toda é uma mentira. Tudo que eu conhecia. vai rolar a iniciativa ou bem. Agora tem um token de verdade da Speed aí. Pode usar esse aí. Cadê eu? Cadê eu? Uau. Mais onze. Beleza, então tá tudo no rolô. Vou adicionar a caravana aqui na iniciativa. E o primeiro a agir é você, Spectro. O que você faz? Basicamente, tá essa slime gigante, um pouco de neve. Sou eu. É a Speed. Não é a Speed. Cara, eu tenho a Spectro. Eu tenho a Spectro. Eu li o SP ali e já pulei, sabe? É a Spectro. Pessoal, perdoem a deslexia do nosso mestre. Primeiro as damas. Zé que conheci. Beleza, é a Speed. Então, basicamente, tem essa criatura gigantesca, enorme, atacando a caravana, tentando comer uma caravana com um cavalo dentro. E lá, nesse vagão, tem uma cozinheira. Socorro! Socorro! Me tire daqui! Ele vai me comer! Ele vai me comer! Sai do vagão! Na reversal russa! A comida corre a cozinheira! A comida corre a cozinheira! Tá fácil pra ninguém! Bom, não sei se minhas magias vão adiantar pra qualquer coisa, né? Color Spray funciona nesse bichinho? Olha, ele não tem olho. Você olha pra ele assim, não parece que vai afetar muito. Você pode tentar colar olhinhos nele, daí eu vou... Eu vou criar olhos nele. Cuclhais. Bota cuclhais nos slides. A caravana já foi metade, né? Já foi engolida. O vagão da caravana. Dá dano nele! É, vai ter que ser isso. Vou atacar normal, né? Beleza. Se bem que eu tenho meu negocinho de... Que tá dando de luz. Né? Uma vez a cada um de quatro de turno. Uhum. Em algum lugar aqui. Acho que tá no corte. Deixa eu ver aqui. Peraí, peraí. Isso aqui, né? É... Tá, mas é um de quatro. Eu vou atacar normal mesmo. Beleza. Pode atacar. Pode dar um ataque. Deixa eu dar os ataques. Beleza. Então a Spivy vai lá com uma faquinha e... enfia a faquinha no slime. Pauza. Hum, que dano. Pau! Você nem percebe a diferença naquilo. Vem, nerd. Hum, que dano. Tô vendo um de dois mais oito. Não, mas é... Começa de caravana, né? Que bem. Eu ainda tô surpreso com o dano que se bagulhar. Não, é que ela bate com destreza, cara. Ela vai lá e enfia na... Sabe? Na jugular. Eu não acho... Eu não acho que minhas armas são muito úteis pra isso. Eu vou atirar... Eu vou atirar mais... Atirar flecha no bicho é que nem atirar mais comida nele. É, então. O que eu posso fazer além de atacar? Você pode ajudar a caravana a atacar ele. Pode dar a caravana e se defender. Nunca funciona. Só ataca mesmo. É. Eu vou ajudar a caravana a atacar só. Beleza. Então, vou fazer um ataque com o Sardest pra fazer um chão de aid na caravana. Então, basicamente, você começa a coordenar as pessoas aí pra conseguir atacar o bicho. O que você faz exatamente? Eu tô tentando evitar que as pessoas cheguem perto e comecem a enfiar ansinhos e mãos dentro da slime de feridas. Tô tentando gritar bom senso pras pessoas. Espectro. Tochas e etc. A Koia chega lá pra dar uma porrada, você vai lá e dá uma empurrada no lado e assim pá. Nananananana. É. Como é que é o coordenado? É, bom, eu vou tentar ajudar a coordenar as pessoas. Vou... Não sei, talvez mais gente vai ajudar no ataque. Eu vou ajudar na defesa, já que tem o máximo. de mim. Beleza. Então, o que você faz exatamente? Só rolar uma técnica de CA10 e fala o que você tá fazendo. Eu consigo, né? Eu consegui. É... Bom, eu vou dizer, tipo, ajudar as pessoas a puxar o... o vagão pra tirar de dentro o slime pra... evitar os maiores estragos que ele tá causando. Então, você pega numa corda e começa a falar puxem, puxem. Ah, você pega na corda nas suas mãos assim, vamos puxar, vamos puxar. Pronto. Que vida difícil, cara. a rolar que não vai sair certa. Zandaluri. Eu quero saber se eu posso atacar esse bicho com flecha. Você pode, você vai causar o dano, ele. Ah, já vou. Ele não vai se repartir em milhares de outros bichos que nem aconteceu da outra vez que eu botei flecha num bicho desses? Você não sabe. O Yorah não falou nada disso pra vocês. É o que? Knowledge Dungeon Eering? É. Vou rolar aqui. Dá pra saber ou não? Não, você não falou bem o suficiente. Bom, seja... Você sabe que é diferente. Seja o que Desna quiser. Eu vou atacar o bicho, então. Beleza. Cadê meu? Tô aqui. Tô aqui. Ó. Beleza. Deixa eu ver quanta se sabe dessa criatura. Como se ele tivesse CA, né? Você vai ter uns três ataques, basicamente. Deve ser chaves. 3D8 a mais. 3D6 a mais. Não, você não causa dano assim. É combate de caravana no combate normal. Ah, beleza. Então, as flechas se enfiam nele e você vê elas erretendo, sabe? Buf, bluf, bluf, bluf. Mas você conseguiu cavalo dano assim. 3 de dano. 1 pra cada flecha. Beleza. Shalilu. Depois de ver isso, eu vou ajudar na caravana. Boa. Como, é que eu não sei como funciona o ataque na caravana? A caravana tem um bônus de ataque, que eu não lembro como que é. Isso é basicamente quando você ajuda a caravana tem um bônus de mais dois pra caravana atacar. Ah, então eu vou fazer isso. Ajudar no... um ataque. Beleza, então só rolar um ataque contra você a 10. Qualquer ataque? Qualquer ataque você tem contra você a 10. A diferença é o mais só te acertar, basicamente. Então, você ajudou a caravana. O que você fez exatamente? Qual foi a sua ação de escrivar? Ah, eu acho que enquanto o Vayner está colocando consenso nas pessoas, eu estou meio coordenando, eu acho, pra tentar achar um lugar pra acertar o bicho ali. Então você fica olhando em volta tentando encontrar um ponto fraco, basicamente. É. Sua vez, Yori. Você falou que tinha uma pessoa lá dentro, certo? Uma cozinheira. tem uma cozinheira lá dentro. Socorro, socorro, eu ignoro o bom senso, eu dou um slide lá pra dentro, tipo, agarro ela, eu vou te tirar daqui e dou um dimensionou slide lá pra fora, trazendo ela. Dimensionou slide não, dimensionou o dor. Você dá um monte de mais 4 de defesa pra caravana nesse turno, tirar a cozinheira de dentro, viu? Você é nível 8, né? Oi? É isso, né? Você é nível 8, né? Sim, você é nível 8. Então você tem uma habilidade de metade do nível de bônus pra caravana, então você conseguiu dar mais 4 de defesa pra caravana. E eu entro lá dentro, pego ela e teleporto com ela lá pra fora. Você vai ficar bem? Socorro! Por que ela seguiu esse trabalho? Por quê? Porque a Cris tá feia, menina. Beleza. Pode rolar ataque de caravana aí. Pode ser você, Odunido, que tá ajudando a caravana a atacar. Clica na caravana e manda a attack roll. E reza. Tô rezando já. Yeeey! Beleza. Ó, a caravana tem conta de C.A. Stefan, normalmente. eu não sei como é que ia ser. Ó, ela tinha 20 de C.A. Com a... vocês ajudando a C.A dela foi pra 26. A criatura rolou um 17. Então, cara, vocês conseguiram tirar a cozinhar de dentro, ela tá segura. E enquanto isso, vocês começam a puxar. Puxem! Puxem! Você vê o cavalo saindo de dentro. Então, o Slime não conseguiu danificar a caravana nesse turno. Por outro lado, o pessoal pega armas com fogo e começa a cutucar o bicho, cursando, lutando. Ninguém que abata a minha caravana! Começa a cutucar com fogo a criatura. A Kel dentro do Puri começa a bater na caravana desesperadamente. Os guardas começam a pegar flechas, molham a parte da flecha com óleo e atiram com fogo e começam a causar dano na criatura. Causar um 20 de dano. Qual o turno? A caravana já saiu toda ou ainda falta? Ainda tá lá dentro. Só vai acabar quando a... que a outra morrer, basicamente. Eu vou ajudar, então, a puxar... a atacar a caravana... Ah, o bicho. Vamos lá. Eu vou ficar falando... Continue acertando fogo, gente, vai. Eu tô vendo que tá dando certo. Acredito em vocês. e aí você vai lá e PIM! Dá uma clicadinha no bicho. PIM, 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 PIM! Dizendo no teu potencial! Vem, nerd! Puta que pariu, Iori! Que que eu acabei de falar? Que que ele falou? Bom trabalho. Ah! Valeu! Não tava esperando. Agradecer aqui ao Juan Berg por ter me seguido. Muito obrigado, Juan Berg. Estamos no meio de um combate de caravana aqui. Eu faço um joinha pro Vaynerd. Eu vou ajudar na defesa da caravana, desculpa. Esse bicho conta como elemental de gelo, Kaya? Ele é um slime, na verdade. Não é um elemental. Beleza, você vai ajudar na defesa, Vaynerd? Só rolar o seu ataque e falar o que você fez exatamente. foi o 21, tá? Ah, eu começo a coordenar melhor as pessoas pra todo mundo ter arco, flecha e óleo pra... Ah não, peraí, a defesa. Eu tô mantendo as pessoas longe do alcance da criatura. Beleza. Você vê a Kaya chegando pra chutar o bicho aaaaaaah! Você pega ele. Não, minha senhora. Não, minha senhora. Espectro. Eu acho que ele tem que dar uma saída. Ah, o Espectro não saiu? Então eu vou deixar ele em hold aqui. Zandaluri? Ele tá stunned porque a... A meio que segurou na morbelha. Ahn... Já tem gente ajudando no ataque da caravana? Na defesa. Eu tô ajudando no ataque. Ah, você ajudou no ataque? Tinha que se cansado do dano. Então deixa eu voltar o dano que você causou aqui. Desculpa, demora. Voltei. Eu ajudei no ataque. É que você tava stunned, Stefan, porque a Meiko pegou na sua mão. Ahn... Bom, já tá todo mundo ajudando em alguma coisa. Eu vou continuar atirando por conta mesmo. Beleza. Então você começa a atirar na slime com as suas flechas e tentar reduzir a consistência pra botar fogo na flecha também. Só pra dizer que mandei flecha de efeito. Beleza. O Lucasinho falou que tem que fazer um teste aí pra não começar a sangrar pelo nariz. É de constituição. Você acertou os três as flechas achadas e você vai tirando lascas do pudim e vai caindo no chão e é gelo cai no chão e derrete. Xalelu. Tá todo mundo causando dano de fogo de boa? Sim. Beleza. Eu vou dar uma olhada meio estranha pro Iori. Nada estranho? O que foi que eu fiz? Por ele por ter se arriscado mas parabéns por ter salvo a cozinheira. Ela faz comida. Sua irmã também. Eu vou continuar ajudando no ataque. Beleza. Já estou ajudando. Pode rolar. No ataque. Não consigo não. Ahn. E aqui? Aqui. Beleza. E você continua procurando lugares fracos as pessoas atirarem com flash. Você tipo atira ali ali. Você tira uma flash ali. Puf. Ali, 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 ali. É fraco. Atira ali. É uma parte que está mais é a crosta do pudim que está um pouco mais fina. Iori. Cara, eu consigo criar uma firewall em volta do negócio. Você consegue de certa maneira. Tem vagão lá dentro mas você consegue criar uma firewall em volta dele sim. Tá. Eu vou criar uma firewall em volta do vagão para ver se ela se afasta. Isso é para aumentar a defesa? É isso? Não sei. Deve ser. Beleza. Então, Iori começa a pujar para as arcanas assim e surge uma parida de fogo em volta da... Eu aumento o caster level dela. Você falou que o bônus é metade do nível da magia, né? Tem que causar dano senão é o nível da magia só. Ah, tá. Então... Não. Quer dizer que até causa mas se ela encostar só. Sim, não. Então não é o caso. Qual é o nível da magia? É uma magia de quarto nível. Castelo level 8. Tá dando mais quatro de defesa para a caravana essa manhã de fogo. Quanto pela dura, do farol? Ah... Eu acho que ela é concentration. Olha, você pode manter lá o tanto tempo que você quiser. Você tá dando mais quatro de defesa para a caravana o tempo todo. Vou fazer isso, então. Então, você fecha os olhos suja uma parede de fogo aqui. Isso dá mais quatro de defesa para a caravana. Beleza, espectro. Agora a sua vez. Você tá aí puxando junto com a Meiko. Eu vou continuar puxando, né? A Meiko tá aqui. Então, você segura mais forte a corda, assim. E tá puxando e a Meiko puxando. Beleza, então a caravana tá com mais seis de bônus do CA. Quatro do Iori e duas da corda aí e mais quatro de bônus de ataque. Qual é o ataque alguém que tá tentando atacar? Pode ser a Steven. Vai lá, a Marinez. Fica na caravana mandar fazer um ataque roll. Ficcionava o mais foi. Ó, com os bônus que vocês estão tendo aí de das asibus de vocês, da Xolilu e seus, eles acertam pra fazer uma decisão na criatura. Então, mais flechas voando, jogando a criatura. Porém, a criatura dessa vez, ela meio que desir um pouco da parede de fogo e começa a dissolver a caravana. Você vê, sabe, aquele barulhinho de ácido de madeira sendo corroída e o cavalo gritando desesperado lá em cima que ele deve também estar sendo corroído um pouco. Que horror. por um. Tô traumatizada. Por um. Vocês não conseguiram parar esse ataque. Mas no início ela tinha parado. As duas, aliás. O que você tinha que passar. Mas não tem limite? Mais seis, alguma coisa assim? Mais seis de age. Com magia pode ficar tipo, uma magia por vez, eu acho. Lendo como tinha colocado. Beleza. Sua vez, Spivy. Eu sou desgraça. Falo pra geleia, hein? Agora você vai ver só. Eu vou continuar ajudando no ataque. Não tem como soltar os cavalos, né? Tô com pena dos cavalos. Vou ajudar o povo a continuar atacando aí o pudimzinho. Beleza. Então você fica picando o negócio assim pra dar bônus pra criatura. Pra pessoa atacar. Vem, nerd. Ok. É. Eu vou seguir a ideia do meu discípulo. E eu vou fazer merda. So much for a disciplina. Como isso aqui que eu te respeito? Eu viro pro Spectre e falo foi mal. Segundo eu pulo dentro da slime pra ir curar os cavalos. Então você mergulha dentro da slime lá. Você tá sentindo a sua pele que você é literalmente um pouquinho corruída. Chega nos cavalos e pode curá-los. Vai ser um Policílios, tá? É... 2D8 mais meu nível de... Nem 6 cavalos nem estudo de vida. Beleza. Eu acho dando um pouco de estática aí do microfone da... da Marinês. Tá ouvindo também? Aham. Tô vendo. Eu não sei porquê. Nossa. Caravana. Na verdade, como você tá fazendo uma batalha de caravana, você dá o bônus igual ao seu... a sua... a sua... é, eu gosto de dizer. Então, você dá uma... 1.3 a magia, né? 2. 2. Lança uma bônus de mais 2 de defesa da caravana. Você pula no meio, toca os cavalos e você tá sendo corroído um pouco pelo astro e o cavalo sendo curado. Ele fica um pouco mais calmo, né? E a pele dele tá toda corroída, né? Meio que descascando já volta a surgir ali. Beleza. Zandaluri. O Vaynerd tava ajudando na defesa e saiu? Eu ajudei no ataque, ajudei na defesa. Tô variando. Tem alguém ajudando no ataque já esse round? Eu. Acho que sim. Ah, então, sei lá. Vou atacar normal. Já tá... Já tá todo mundo... Todos os outros rolos já estão com gente, né? Uhum. Beleza. Beleza, você acertou os três ataques. Sua flecha vai passando pela parede de fogo do Yuri, né? Ufa, ela vai dando fogo, atacando a slime e vai dando uma derretida nela. Tinha um lasca as dela, causou três de dano. Xarelú. Vou continuar gritando e olhando os pontos fracos aí. Ajudando o ataque. Só rolar um ataque, então. Beleza, aí você acertou e você basicamente vai dando mais um de mais dois pro ataque da caravana. Você tá ajudando a não acertar. Eu vou manter mais quatro de ataque. Yuri, você vai manter a sua parede, né? É, eu vou manter ela. Consegui fazer alguma outra coisa além de concentrar ou...? Concentration? Então não. Beleza. Tô mantendo a parede. Spectrum? Eu vou... Bom, o Vayner tá lá no meio do bicho, né? Isso. Bom, eu acho que ele vai sofrer se ele tá ali dentro. Então eu vou dar um Shield Odder nele. Eu acho que o Shield Odder não dá porque a gente tem que trocar anel com o Shield Odder. É, é verdade. Você pode só absorver o dano. É, absorver só um pouquinho do dano. Beleza. Você vai tentar absorver o dano? Você pode absorver o dano do cavalo, da caravana, todo mundo, viu, Estefan? Você pode absorver o dano. Não, mas o cavalo da caravana eu tenho que ter tocado eles também. Entendi. Eu tenho que preparar eles, sabe? Pra absorver as coisas. Entendi. Ah, continua puxando. Beleza. Então, manda, só rolar aí. Então você continua. Puxem, puxem. Ah, puxem, puxem. A caravana tá com mais 4 de ataque e mais 8 de defesa nesse turno. Então, podem rolar. Pode rolar. Beleza. A caravana teria errado, mas graças aos bônus de ataques ela acertou. Mas eu rolei 28 e vocês tavam com exatamente 28 de CA nesse turno. Então, empatou. Não empate, até que a gente ganha. Então, vocês ouvem o Vaynerd e as carroças derreterem. Tá do outro lado. E, tipo, o bicho também sendo atacado pelas flachas de contralado. ela tá bem machucada. Mas ela não é inteligente pra ir embora, sabe? É só um slime. Spivy? Cadê a vida do Vaynerd? Ele não tomou dano? Só a caravana, por enquanto. Por enquanto. Então, eu vou continuar. Esse cheiro, então, não é seu. Esse cheiro de carne queimada não é seu. Foi só um... Não, não. Esse é o cabal, é seu cavalo. Ah, tudo bem. Eu vou ajudar a atacar ainda a geleca. Beleza, você dá uma mão de mais dois pra atacar a cara. Pra caravana atacar. Vaynerd, você sai no meio da slime, abraçada com o cavalo, vendo as coisas em volta derretendo. Basicamente. Abraçada com o cavalo, assim, tudo em volta derretendo. Isso também é demais. Sabe aquele... Que dia triste, cara. Se eu usar uma habilidade de classe é melhor do que eu usar uma magia nível 2? Normalmente sim. Você vai usar o nível da sua classe, basicamente. Nível por 2. Vai dar a mesma bosta. A não ser que redonde pra cima. Não, é pra baixo ainda. Nível 8, vai dar 4. É que ele tem multi-classe. Eu sou multi-classe, lembra? Mas dá pra usar essa habilidade ainda. Eu deixo você fazer ela. Com o seu nível inteiro. Eu acho que a regra não previu multi-classe, a regra vir pra estar de caravana. Não faz muito sentido isso. Pode usar a habilidade. Eu vou curar usando fervor em vez de de usar magia. Beleza, então... Como que funciona isso exatamente? Começa a... Eu não sei como escrever isso. Ah, é quase um correntes. Beleza, então você tá agarrando o cavalo, o braço do cavalo, você começa a tocar o cavalo e se tocar também e tipo, começa a curar vocês enquanto a váspera corroeira você tá curando. Achei sensual, achei sensual. Mas ninguém tá te vendo, cara. Ninguém tá te vendo. Eu tô na frente. Eu tô, eu tô voando ali. Usar M-polar não é transparente. Beleza. Então isso dá um bônus de mais 4 de armadura pra caravana. Zandaluri. Isso vai gastar na habilidade de vocês. Podem ir consumindo aí, viu gente? Isso gasta recurso. Eu vou continuar atacando como eu tô. Beleza, então você dá uma saravada de flechas na slime. Beleza, você solta duas antes de você rolhe, tá? Uhum. Duas fechadas tirando um pedaço da slime. A terceira ficou presa e ela não fez nada. Xalelu. Vou continuar ajudando o ataque. Beleza. E a Xalelu continua procurando pontos frágeis do slime pra ajudar o pessoal a atirar. Iori, mantendo a barreira. Imagina o Xalelu falando atira ali band retardado. Como que tá a situação do Vayner com o cavalo? Ali, você não tá vendo. Xalelu. Vayner, você tá bem? Ok. Deixa que eles estão tendo um momento. Tá bom. Eu mantendo uma coisa. Três de fogo. Espectro. Vamos terminar de puxar. Tá quase saindo a caravana. Falta muito pouco pra ela sair completamente da boca do slime. Muito pouco. Tá sem um. Beleza. Então a caravana tá com mais quatro, quatro, mais dez de defesa basicamente e mais quatro de ataque. Pode rolar aí. Ok. Ó. Beleza. A caravana iria errar, mas com todos os bônus de ataque ela acertou, se eu não me engano. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Tá, acertou. Causou 18 de dano. E tipo, basicamente as pessoas atirando uma slime tchuf, 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 tchuf. Ok. 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 Eu paro a barreira de fogo. Cara, o vagão tá detonado. O vagão que ficou no burro de slime por um tempo. O vagão tá muito destruído. Muito destruído. Eu vou pra perto do Vaynerd correndo. Faço um joinha com um sorriso. Uau! Muito maneiro! E... Volto. Eu bagunço o cabelo dele. Eu achei que ele fosse me bater. Eu chego perto do Iori. Eu pensei que fosse morrer aquele dia. Chego perto do Iori. Todas as vezes que eu fiquei aqui na caravana enquanto vocês saiam e você falava que tava seguro. Esse é o seu seguro? Ah... Bota o mano atrás. Começa a coçar a cabeça. Então... É... Não, a gente é um pouco mais seguro que isso, às vezes. Não muito. Mas teve flocos de neve. Você lembra que da última vez ele chegou com a barriga aberta? Mentira. Ele chegou com um rasgo gigante nas roupas todo cheio de sangue. Um pouco de resquício de tripa. Uma machadada que ele tomou de um gigante. Mas o espectro sempre emenda, gente. Então tá tudo bom. Emenda, gente. Emenda. Você tá precisando aprender um pouco mais de disciplina. Eu só olho assim pro Vaynerd. Com o Vaynerd? Tá lá com o Vaynerd lá. Tá barro. Aí eu abaixo a cabeça. Eu falo assim pra Xeralu. Não fique brava. Deixe trançar seus cabelos. Eu vou lá mesmo fazer uma trança no cabelo dela. Porque tá flocos de neve. Eu acho que tá propício pra trançarmos o cabelo uma da outra. E se os flocos de neve não estão derretidos as pessoas? Não, não estão. Mas um bom motivo pra tirar o cabelo do meio do caminho, você não acha? Exatamente. Mas só um pouquinho. A parte mais ácida do Slavio ficava embaixo da couraça dele. O Vagami tá tipo muito detonado mas andável? Tá andável. Tá andável sim. Mas e se a gente continuar encontrando continuar encontrando criaturas no caminho não pode ser perigoso? O Sandro fala com certeza é perigoso mas vamos ter mais material pra consultar a caravana de maneira adequada. A gente não tinha um que a Mariana achou? É, teve um que sobrou. Vocês querem dar uma remenda nesse vagão? O Sandro pergunta. Eu tô olhando assim eu posso só passar uma mão de tinta aqui colocar uma pegar essa placa bem-vindo da caravana do Slavio que caiu e colocar de volta sabe? Eu posso fazer desenhos na caravana se quiser. Eu acho uma boa gente consertar um pouco antes de continuar. Vai que tem outro bicho desse no meio do caminho. Lembrando que como eu falei antes pra vocês a chance de você não encontrar aleatório nessa região aqui é dobrada tá? Então mais um motivo pra gente consertar a caravana do Sandro. Beleza. Então como vocês não saíram do local não vai ter encontro aleatório com encontrar vilas e coisas assim nesse dia que vocês ficavam parados aí. Então passou-se um dia a gente não tem que curar a caravana? Não tem que curar a security. Vai rolar agora porque eu tenho que ficar parado o inteiro ela tinha andado já. Então é o dia 25 de Nath basicamente é um dia frio bem frio até menos 13 graus bem frio mesmo e alguém pode rolar aí a rola da caravana a gente tá falando nesse mapa se toquem também um toque de caravana se toquem um toque de caravana a gente só tem um rola é isso? Só tem um rola. Eu posso ajudar com magia? make hold vou tentar fazer isso Beleza o make hold é de que nível? O greater é de 4 Beleza você vai dar mais 4 de bônus no hold security Eu preparei a magia Então o Iori usa a magia pra tentar tornar a caravana inteira novamente meio que da caravana hold again basicamente e rola aí alguém de security pode ser você mesmo já que você tá fazendo esse esforço todo aí Eu não tô fazendo esforço é uma standa de action Fala aí Fala aí Tá bom Cara eu não sei se o pior é piada ou é que a gente entende e ri dessa merda tem mais 4 pelo que você falou 21 é vocês dão uma encalcitada na caravana assim tipo a metade dela tá bonita sabe vistosa inteira a outra metade tá macaca sabe tudo destruída então vocês pensam então vocês pensam assim o Sandro vira puff de que lado tem mais vilarejos do lado direito ok vamos colocar o carro desse lado então se ninguém percebe que ela tá quebrada Ah Caio a propósito nos vilarejos que a gente vai encontrar tipo o que exatamente eu sei sobre esse tipo de comunidade tipo seria bom a gente sei lá se a gente realmente for parar em alguma delas levar algum tipo de oferenda presente alguma troca eu sei que eles falam alguma coisa tipo inuit ou o que que isso seja aqui eu provavelmente devo ter aprendido mas tipo tem algum tipo de ritual algum tipo de costume que seria bom a gente saber olha nada de estranho apenas normal de uma vila pequena recebendo pessoas tipo de fora eles podem ficar um pouco como posso dizer um pouco nervosos mas eles conversarem com eles eles vão basicamente ir pra gente falar nossa tem um bando de idiota viajando andando no começo do inverno então vão voltar e eles começam a esperar os dias do inverno passar pra fazer o último que sobrou da caravana nos nossos corpos quantas pessoas você na caravana Stefan você tem um contador aí na sua ficha muito louca eu tenho quantas pessoas tem deixa eu achar onde é que tá um contador louco 28 pessoas caravana é metade da vida deles praticamente mais ou menos uma vila nessa parte do mundo aqui a gente esconde o radimer o radimer nem tá aí ele tá lá ajudando o Sandro a consertar a caravana aqui Sandro pega esse martelo eu pego o martelo agora Sandro essa chave de fenda mas eu tô com o martelo o radimer ah ok alicate ele fica lá tentando ajudar o Sandro bem como vocês ficaram parados um dia falem no teletório falem qual tá a porcentagem atualmente? é 20% porque agora esse lugar é pro bravo caiu pra 10 voltou pra não beleza então enquanto vocês estavam parados aí foi um dia tranquilo não acondicionando demais e a caravana segue viagem mais um dia de viagem numa caravana então passou um dia é dia 25 de neve que é um dia frio caravana anda seus 30 seus 30 pés aqui no caminho já ganhei pode rolar enquanto aleatório falo agora é 40% beleza não achou nada rola agora um descente pra mim pra ver se você encontra uma vila uma coisa assim beleza então vocês estão andando aí com a caravana né tipo no meio desses lados aí tudo mais quando você sabe em qual ano se passa a aventura cai? sei não tá no calendário aí se passa em 4711 4711 da contagem de Absalom ou de Absalom Reognition que é o que eu falo em inglês né bem vocês se aproximam de uma cabana temporária feita de madeira e gelo latidos de cachorros denunciam a aproximação da caravana e alguns humanos descendência Erutaki que são os esquinosos que jogaram se tornam visíveis ao longe alguns deles segurando lanças feitas de madeira então estão passando a caravana né e lá longe vocês veem essa pequena cabana aí bem improvisada que fizeram aí tinha cachorros lá fora aí a caravana não tem como ser stealth tem um cara de cavalo é grande tudo mais aí e o que vocês vão perceber é que eu vou latir pra vocês né e sai humanos lá de dentro do local com lanças empunhadas assim de maneira não necessariamente ameaçadora mas defensiva sabe tipo seja lá o que for é melhor se defender podem ser orcs por exemplo e eles levantam as lanças e ficam lá olhando pra vocês ao longe eu não sou a pessoa pra fazer o tete a tete na caravana o Sandro fala olha hum eles tem bastante madeira ali hein será que eles não estão interessados em vender a madeira pra gente consertar a caravana perguntar olha pode perguntar provavelmente não fala eu venho em paz eu vou lá falar não falo nada da língua deles você tem você tem é true speak você fala qualquer língua eu vou lá falar fala em qualquer língua eu vou lá falar com eles eu tô avançando também vai as duas pessoas mais imponentes da caravana é o garotinho e a espiga uma dianteira mas eu sou bonita e brilho e um dos guias meio que um dos guias é uma dessas pessoas aí que estão aqui na caravana ele é que toma a dianteira pra conversar com vocês bom Caio só porque eu não confio muito na como é que eu vou dizer na espiga no bom senso dessas pessoas eu chamo a Oksaka porque eu também não falo essa língua mas a Oksaka eu sei que ela fala escaldi e eu chuto que ela deve falar a língua natal dela bem eu aprendi né eu tenho que saber se eu não soubesse eu falava com meus pais com as minhas mães era complicado eu não devia ter falado isso mais alto e eu vou lá e você não confia no nosso bom senso você não ouviu isso a Oksaka chega assim pra 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 essa mulher eu não sei se você deixou pra outros players ela chega oh nobre caçadora das neves ela falando em Irotaki somos uma caravana estamos de passagem vamos atravessar o grande mar de gelo e chegar do outro lado nas montanhas celestes esses são meus companheiros ela aponta pro esse aqui é Yuri 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 não lembro é um grande mago e essa aqui eu nunca lembro o nome dela mas ela é uma fada quando ela vai contar pra mim eu saio do rumo do dedo dela e ela vai ficar perdida tipo quando ela falou Yuri eu fiz cara feia mas quando ela falou grande mago eu fiquei muito feliz e a Kali que fala e vocês vão passar pela minha cabana é isso? sim nós temos que passar pra continuar nossa grande viagem pelo mar de gelo eu comecei a falar senhorita eu tô entendendo o que eles estão falando sim o sono é muito fluente na língua ainda você entende mas aquelas coisas quebradas sabe de legenda senhorita Kali que é grande caçadora senhorita grande caçadora eu e Yuri caravana meio quebrada eu falo você pode dar uns palitinhos pra gente consertar nossa caravana madeira madeira ela olha assim vocês querer trocar o que vocês têm a oferecer nós querer madeira a gente tem espelho sim sim nós temos espelhos e cobertores com varíola e rubéola eu acho que isso pode dar um cobertor eu não sei o que a gente tem pra trocar é nem eu então esperto vocês querem trocar carga mesmo nossa seria bom a gente conseguir consertar caravana mas se a gente tiver alguma outra coisa pra trocar não sei dinheiro salmões eu não sei dinheiro é útil pra eles teoricamente tem cidades aqui perto vocês aceitam dinheiro ela tira uma faça cartão visa mas divide em três vezes tá meio difícil aceita cartão alimentação eu prefiro peixe de cartão alimentação cartão alimentação não alimenta nada bem rola um resolve na caravana pra ver se vocês vão conseguir fazer essa negociação com eles vocês podem tentar ajudar as pessoas eu vou ajudar como que ajuda como que ajuda o que você tem pra ajudar diploma pode ser você pode rolar um diploma você dá mais dois pra caravana tirar quando tirei 10 beleza você deu mais dois pra caravana tá vou tentar também tentar ajudar beleza mais quatro pra caravana o início que você tem que chegar é seis tá em bônus assim mais alguém mais alguém eu acho é oi é o que sabe que eu fala também talvez eu consiga é o que sabe que eu consegue talvez o que saca não tem diplomacia o que saca não é boa com as palavras nem com os machados na verdade eu imagino que a gente vai ficar aqui pra consertar a caravana eu vou oferecer serviço os serviços de cura do espectro pra eles ela fala humm temos machucados cura bom cura bom beleza pode rolar o resolve na caravana pode clicar na caravana e mandar rolar bonus de mais seis fala aí se o que errar é culpa tua não só clicar e mandar rolar nossa porra ainda bem que não fui eu todo mundo sabia todo mundo tava sentindo tá tudo bem já passou uma semana não não passou uma semana passou uns três dias quatro dias eles olham assim grande viajantes grande mago que é baixinho fada vocês nós não temos madeira suficiente para vender apenas temos suficiente para conseguir manter nosso acampamento e fazer lenha desculpe-nos agora vão embora e ela volta pra caravana lá com a lança daí no meu coração eu fico pensando vem um pensamento no coração da Zandaluri ela não sabe porquê mas se a gente fosse a gente matava todo mundo pegava o negócio e pegava as cabanas mas daí ela pensa por que eu tô pensando isso né é o sangue de troll mas ela pensa eu não posso pensar porque eu sou do bem o Yori não pensou em matar todo mundo mas ele pensou e talvez conseguiu vantagem de alguma maneira provavelmente sendo o troll na verdade você ia esperar chegar chegar a noite ia envenenar a comida deles esperar eles sofrerem os efeitos de envenenamento depois você ia aparecer lá matar todo mundo capturar aqueles que ainda estivessem bem para levar como escravos é verdade eu tinha que levar escravos é que eu sou só meia troll entendeu eu só pensei a parte do assassinato e do roubo envenenamento e escravidão eu ainda não pensei como eu já tive um troll então é por isso que eu estou te passando essas dicas obrigada bem e a caravana sem conseguir material para se reparar segue viagem então ela anda aqui mais seus 30 30 milhas diárias aqui na na tundra hoje é dia 26 em nef hoje não está tão frio assim está mais quente do que ontem rola porcentagem para ela ver se tem encontro aleatório não não teve encontro aleatório e rola porcentagem se encontrou alguma coisa alguma cabana alguma vila etc não não cara um dia foi tranquilo não encontraram nada tipo vocês veem assim ao longe algumas cabanas à distância mas muito longe para desviar do caminho de vocês vocês não encontram nada vocês ficam pescando o dia inteiro e podem pescar aliás pessoas se você falar os dois que pescam aí pode pescar pode rolar o eu quero pescar ainda é quatro mais um quem estiver pescando os rangers aí beleza mandalori e a spig os rangers eu peguei três estava muito chateada que tinha dado errado agora sim eu olho de canto de olho assim para as mandalori eu finjo que eu não estou percebendo cara eu finjo que eu não estou percebendo mas eu volto com um bico cara do tamanho dessa montanha aqui sabe aqueles filmes lá pesca pesca monstruosa e tem um peixe gigantesco assim que eu não pegou um desses sabe peixe gigante assim todo balançando no braço dela eu dou o meu para a zandaluri para ela ficar menos chateada eu me sinto mais humilhada com isso mas eu aceito olha só a tira do bot deu um coach aqui no chat beleza e vocês seguem mais um dia de viagem a caravana anda seus 30 pés aqui novamente seus 30 filhos novamente parece que não mas está andando cara parece que não mas está indo só falta 500 mil quilômetros metade do colo e chegar lá e matar o Johnny devagar você vai ao longe beleza é bom que dá tempo das pessoas jogarem beleza rola o encontro aleatório agora acho que a chance está muito alta de ter não vai dar em nada não estou falando teve droga deixa eu ver qual que é aqui caramba já está mais 60% é porque aqui é dobrado nessa local aqui já está 80% aqui atualmente era a quarta vez que está rolando bem então tipo eu ia dizer pela manhãzinha mas não faz sentido porque você está em uma região do mundo que está muito acima do globo então o sol praticamente não aparece para vocês então tipo é crepúsculo durante a manhãzinha o começo do dia e noite escura o resto do dia inteiro então tem umas duas horas de nascer do sol basicamente sabe que é o sol saindo do horizonte só a pontinha do sol saindo de trás do horizonte o resto do dia é escuridão total vocês estão nessa região do mundo na parte do inverno então vocês saem no meio dessa noite escura para conseguir suprimentos para caravana pescar coisas para caravana como vocês fazem todos os dias então sai a Xarelú sai a Spiv sai a Zandaluri e vocês encontram um local que parece muito propício para isso deixa eu colocar vocês aqui no mapa então cadê é Xarelú Spiv e Zandaluri então eu vou colocar imagino que vocês estão vendo no escuro só a Zandaluri certo? eu acho que a Spiv deve ver porque tipo eu estou vendo pela visão dela beleza então a Xarelú está levando uma moon road com ela uma uma tocha que ilumina de light que não é que ela consegue enxergar alguma coisa e fora isso tem a Zandaluri e a Xarelú então vocês encontraram basicamente uma porção do lago congelada que é mais rebaixado que é mais rebaixado de uma depressão onde escorre água para aí por causa dessa depressão esse local tem que formar um piscinão cheio de peixe embaixo desse lago congelado e a melhor parte para ser rebaixado aquele vento frio do Ártico que tem o tempo todo é meio que vocês não sentem aí vocês estão protegidos do vento nessa região então é uma região muito ótima para você pescar então vocês sentam aqui na margem dessa parte que estão escorrendo aqui do lado e ficam pescando vocês abrem um buraco no gelo pegam uma serra serra no gelo mas tem o pesco voando aí não tem como eu tenho que ir olhando eu vou pescar aqui porque não tem peixe aí nessa parte que está congelado pode pescar tentando entrar na água e falar com os peixes funciona também você pode tentar fazer isso funciona e vocês basicamente ficam aí pescando boa parte do dia até que tipo mais ou menos umas seis da tarde não tenho muita noção do tempo porque está tudo escuro aí o Sandro falar para você Vaynerd Spectro Iori oi vocês não poderiam ir até a Xalelu a Zandaluri e a Spiv ajudar a trazer o que eles pegaram parece que tem muito peixe lá não precisa de ajuda para carregar as coisas tá bom por que não manda o Redmi ele não está fazendo nada mesmo sabe o que ele está ele está ajudando na cozinha aí você viu o Redmi pegando uma colher de pau mexendo num pote basicamente tá bom tá bom salso nem estava fazendo nada até agora e vocês três seguem debaixo da noite polar e chegam até nesse lago aqui onde as três estão pescando e vocês estão aí tem um monte de peixe que elas pegaram um monte de peixe pegaram um monte de peixe só que agora é muito bom para pegar peixe tem aí suficiente tem duas entradas de comida inteira de peixe que elas pegaram na verdade é muito bom os peixes estão todos presos de facílio de pegar ok vamos pegar os peixes pessoal tem bastante peixe aqui mas será que não tem predadores para eles já que é uma grande quantidade de peixes como você é negativo pode pensar tem que pensar pelo lado positivo que nós estamos construindo muita comida ah era só para ficar de olho nem molhei isso aqui já falei bem vocês estavam aí de boa na lagoa literalmente na lagoa congelada quando um fugido vindo da entrada do local que diabos foi isso e vocês vem entrando aqui na entrada do lado duas criaturas enormes cara são ursos só que eles estão todos cobertos de ossos de espinhos do corpo deles inteiros eles são muito grandes e parecem que estão muito bravos eles olham para vocês assim olham os peixes arrugem assim e partem para cima de vocês a gente viu vocês viram aqui agora eles estão na região mais alta então basicamente entraram aqui vocês viram eles estavam meio que na região que não tem muita vigia por conta da cratera pode rolar a iniciativa ok aí eu rolo mal não pior que eu eu tenho mais dois do terreno tem tem sim certamente acho que a gelo não tem esse terreno é floresta né é floresta que é gelo é o próximo terreno que você vai pegar provavelmente quando você tiver essa oportunidade beleza então o primeiro combate de verdade de vocês no dia contra ursos daddybears gigantescos ferozes eles são tão rápidos quanto o yori eu só grito falo daddybears eu achei que você riu eu faria sentido na minha opinião mas aparentemente não é o caso que hoje é um elefante seria muito grande beleza existe o giant advanced isso é riu beleza sua vez espirinha então você está pescando aí feliz alegre saltitante com o seu monte de peixe que você convenceu a pular para fora do lago e você vê dois ursos querendo levar o seu pescado embora ah eu não vou deixar não parassada isso é para eu jogar o hipnotic pattern neles eu tenho que estar quanto de distância hipnotic pattern não sei tem que ir a magia se você clicar no seu spell book aí mandar rolar tipo você clica aqui em spells vou rolar então você clica a magia e tem a descrição dela aí dá para esperar eles passarem no meio do lago e tipo tacar uma fireball para destruir o lugar onde eles estão olha está bastante firme esse lago aí você acha que é possível mas está bastante firme esse lago você não acha que uma bola de fogo vai explodir por uma vez é possível pode se enfrentar talvez mais de uma alguma coisa assim 160 é o rend marinense então daqui eu atinjo né então vou fazer daqui para os chuchuquinhos umas luzes bem loucas então eu escrevi uma boate em cima dos luzes tacar fogo tacar fogo os luzes colocam o óculos assim e começam a dançar os luzes clube assim tem que falar o Will colocar a musiquinha rola de six rola de six rola de six rola de six rola dois rola dois de quatro marinense cinco cinco beleza você consegue afetar um urso com isso basicamente beleza então cara o urso tá todo lendo em volta assim tem luz ele fica tentando pegar luz no ar meio perdido completamente sem ser acontecendo ele está perdiado coitado ela está fascinada pelas cores luzes não consegue fazer mais nada xalelu eu vou vou dar um passo pra frente só de eu vou guardar ação pra que a gente chegarem mais perto beleza zandaluri o direbear quanta é o que medical beast ele é animal mesmo yay acho que ele acaba de encontrar o predador natural dele só tô tentando achar aqui onde dá pra rolar um pbs beleza vou andar pra cá e vou atacar ele com o arco quanto é só o primeiro tá quanto foi tô vendo outra coisa aqui foi 27 bem acertou 28 daí 2 5 7 8 9 10 de dano beleza então você basicamente vem aqui e atira aquela flecha bem dada pega assim no flanco do urso ele urra de dor assim e olha fixamente pra você vem nerd eu puxo meu arco e disparo beleza pode atirar se o negócio parecer complicado eu vou ajudar a zandaluri então só o primeiro ataque que eu tive que errar feio beleza rola de novo atualmente nosso personagem de melee é a speed acho que sim eu eu sou muito forte beleza você na verdade você nem tá vendo o urso eu acho eu só ouvi ele tipo você tá vendo a visão da galera aí né mas tipo sua visão mesmo é pequenininha não sei parece que tem luz até lá mas tem as luzes muito louca hum tá 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 de light aqui é porque você tá vendo a visão das pessoas é porque eu acho que a gente tá vendo a visão das pives não não é que tem uma tocha de luz até aqui então de light até aí o urso tá mais pra frente isso aqui é de light não a luz da gente tá aqui é porque tem uma speed aí a visão da speed que é de luz da luz escuro eu vou dar de light pra vocês mas qual que é a distância da visão das pives eu tô falando da visão da lúria na verdade pra mim tá parecendo o dia oi foi fal tira a visão da gente cara beleza vamos tirar a visão beleza então vou tirar a visão das lúria do 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 estão com suas diferenças aí né posso fazer isso sim e tirar a visão da speed do mundo menos a speed por algum motivo tem um foco de luz aqui agora eu acho é a luz da speed é a minha luz ok beleza agora agora com a luz da speed dá pra ver de boa mas você errou de qualquer forma ainda não é isso então mas tem uma luz aqui e tem uma luz aqui aqui é a tocha então é isso que eu tive falado a tocha tá iluminando até aqui é a tocha ilumina até aqui cara de boa sem ser de in light é o que você vê no escuro você é um elfo você tá mais longe ah é verdade entendeu então tá todo mundo vendo com luz até aqui em 40 feet não você não tá vendo você tá vendo até isso não você tá vendo até no 20 aí tá vendo não aí pra frente é de light não caiu é então pra eles tá assim também a gente tá vendo 40 feet a gente tá vendo 40 feet de in light até aí não eles tão vendo normal luz normal até aqui tem alguma coisa errada de in light pra mim tá começando aqui o de in light é daqui pra cá é isso que eu tava falando tem luz até aqui não é só tem alguma coisa errada aqui nesse mapa é o de razo não está certo e o iori tudo bem porque o iori realmente vê como elfo mas vamos deixar assim por enquanto o negócio lá da speed ilumina mais do que é normal? não não é normal porque o da speed ele não tem tocha também não tem 35 só que eu toco como uma tocha basicamente tá beleza bem o venda já tirou uma flash aí errou basicamente tava meio escuro você não viu isso direito assim o pessoal tá falando pra jogar uma fireball no gelo eu pensei em fazer isso o Caio falou que não vai dar certo eu falei que pode dar certo eu falei que não vai dar certo você vai precisar de umas duas três fireballs não tem isso tudo vou rolar um alto abaixo basicamente é Caio eu vou vim até o Max da Guidance beleza então o esterro vai até você Max agora minha flecha vai ter ligado a pressa até esse urso aqui vai lá com a luzinha batendo tipo um gato com um inseto sem fazer nada o outro urso do outro lado vem até aqui Mariana caminhando sobre o gelo você vem deslizando pra não cair chega até aqui e te dá uma mordida leva uma patada quanto é sua CA? 21 beleza ele te acerta ele te causa 9 de dano te traz pra junto dele não imaginou o seu cemunho abraço de urso e ele bate em você e te puxa pra ele abraçada com ele Zandaluri cuidado eu pego um pozinho de purpurina e taca o glitter dust ali no bicho ele é de 100 points eu sou de 100 points ah desculpa aumenta a DC e vai pra 24 beleza ele é literalmente de 100 points e qual save que eu tenho que fazer? Will beleza cara então você basicamente joga pozinho mágico eles são um cemunho com um pozinho mágico né tem uma esquina de um lado e o olho do outro tal uma situação degradante pros lindos e ele também não consegue ficar stealth agora também isso é bom rolo com sua vez mas o Danilo não vai ele tava guardando não sei como é é que ele tava guardando só pra chegar sem perto não chegaram então ele perdeu a ação basicamente ah tá é eu vou lá mais pra perto aqui da Zandaluri pra dar uma ajudada meu eu vou pra caramba né ah agora sim agora sim toma a cabeça no Danilo basicamente que é elfa viver mais longe eu vou ela pode dar um charge nele se quiser é mesmo né pode dar um charge aéreo vai ser engraçado eu vou fazer isso alguém bota aí o cavalgado dos balquílios então ele pega a agulhinha dela a faquinha dela não Star knife e vai correndo no urso ó o ataque foi melee foi você pode clicar no seu token clicar em ataque e aí vai aparecer Star knife tá vendo a Jail Star knife beleza então você chegou aqui enfiou a a sua minha agulha de tricô e ficou num ponto muito vulnerável do urso urra de dor bom speed eu faço assim com os dedos tipo oba beleza Shailu sua vez eu deixei pra atacar depois porque eu achei que o arco não alcançava não o arco vai longe é então bom eu ataco isso aqui eu ataco isso aqui mesmo beleza você tá vendo visão normal ali né o que você tá vendo na speed ali não ajuda muito beleza é a speed não dá cor dá sim a speed não dá cor porque esse dia é tiny ela não conta como dando coroa pras pessoas melhor tanque cara ela tem aquela feat lá que nega com filme ela tem um feat que nega essas coisas beleza cara a xeranlou urso é um escuro pra xeranlou assim provavelmente a xeranlou poderia errar a xeranlou não a xeranlou mira e atira na confiança de quem vai acertar então eu vou na confiança de quem vai acertar a xeranlou é clica em ataques aí e manda rolar o seu o ataque o seu tiro foa basicamente eu posso dar o deadly aim deadly aim isso isso pode usar tudo aí pode usar as duas siglas sabe que chato deadly aim é melhor do que o bicho tá cego então deve ser mais fácil beleza você acertou ele você acertou todos os ataques então foi 10 mais 12 mais 15 mais ou menos em shot porra então a xeranlou coloca duas flechas assim na primeira e dispara pega mais uma e dispara mais uma e dispara e elas vão certeiras e acertam no peito do urso ele arroja de dor eu fico olhando pra minha agulhinha de tricô muito triste beleza zandaluri está grapple com o urso no momento e você viu a xeranlou encheu o urso de flash oi eu não rolei ainda rola no meu turno ah tá então eu não consigo dar passo de ajuste pra sair do grapple e bater nele não você tem que sair do grapple é uma a estrada de action pra sair do grapple aí você pode se mover depois se você quiser tá eu vou sair tem como eu sair do grapple e atacar não sair do grapple é uma estrada de action então eu vou sair do grapple e vou me mover beleza então rola aí o seu CMB com o CMB dele ele tá cego então ele perde bastante o CMB dele aqui eu tenho que rolar você rola o CMB basicamente ou escape art ou escape art se tiver mais eu tenho escape art o CMB tem a destreza se você tem a destreza se você tem bastante o CMB maior meu CMB maior beleza o Russo tá meio cego meio sofrimento de dois você vai empurrando as mãos pra dele pra trás e sai aí dele não não eu faço assim eu abraço ele e daí ele fica surpreso e eu escapulo pela parte de baixo do grip você pode se mover acho que não não vi action amiga eu falo assim pra Spears segura e aí pode deixar aí ele segura a boca dele deve ser vem né é isso que eu faço mas agora que eu descobri que eu não estou vendo esse outro direito vou me concentrar no meu treinamento ninja que é japonês e atirar no outro pra lá eu acho tão engraçado como vocês humanos vêm tão pouquinho beleza então você vê aqui o Russo na hora de discoteca lá quero ver e você atira nele e eu estou gastando um ponto de ki pra fazer um flurry of barrels e puta que pariu como eu rolo mal você pode ser acertado todos ele está paralisado ele não perdeu defesa ou ele está normal não ele está só fascinado você quer acabar com a diversão do UPS beleza quando você dá os três tiros no urso ele está lá todo feliz tentando pegar tentando pegar as luzinhas aí vem as três slashes nele sabe e tipo isso é um chamado pra realidade ele está no peito assim ele puge olha pra você assim e aponta o dedo e aponta o dedo eu olho para o lado assim para o espectro então passa o ajuste para o lado né esse urso está treta mano acabaram de tirar o urso de uma 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 então assim DUDE aí você foi e cortou barato ele vocês são foda hein DUDE Beleza Spectro tem aquelas cores ali não o urso está meio longe eu dou outro guidance beleza você continua rezando aí ele soando o Vaynerd para ele errar menos desde o início que acabou de ser flechado pelo Vaynerd cara ele vem correndo para cá boa cidade e ele chega até aqui não foi um charge porque ele não conseguiu dar charge nessa posição por causa do gelo então ele vai correndo mas ele corre muito rápido ele vai deslizando no gelo parece que ele desliza assim até você no gelo acha do que cara de vocês começa a baforar naquela bafo de urso forte sabe rugindo o pitador desbalançando beleza esse urso cego aqui vai ver se ele cega ele continua cego e ele fica tentando atacar as pessoas aleatoriamente no ar mas eu não acho que eu posso passar dessa maneira com as emoções dela atrás exatamente então ele não precisa ficar lá batendo sem saber nada o que aconteceu e ori sua vez o pessoal do chat tinha falado dado uma ideia e tal mas eu vou perguntar só porque eu fiquei curioso esses bichos tem algum predador natural? não sei cara olha em skyrim eu aprendi que o predador na final são vikings ou dragões é então ah mas vamos lá glitter dust nesse urso que tem na frente do vened beleza isso aqui quer continuar jogando pó mágico nos urso vocês são muito malvados eu venho pra perto da xalelu porque vai que ele ponta o dedo pra mim também beleza o urso tá cego de novo não chega a nada steve sua vez tem urso cego na sua frente debatendo o que fazer da vida o outro tá cego também né secar o coitadinho tem dois urso cego o urso tá assim why why eu vou você queria meus peixes o que é wrong com essas pessoas Eu vou atacar ele, depois eu vou atacar ele mesmo, tá bom Eu tentei imitar a Xalelu Você enfia a sua Star knife e comecei a um cotovelo no gosto Fude de dor Xalelu Tem isso da sua frente aí, Xalelu Pessoal do chat falando como a gente é mal, que eles só eram um casal tentando proteger os filhotes Aí o Lucas Lins... Ah, beleza, agora eles estão cegos, agora só falta fazer eles vomitarem É, você pode deixar padrão do que se cego vomitar, né? Eu vou dar um passo pra cá só de ajuste Vou... Atacar de novo Ataca esse que tá parado aqui Rola de novo Ataca de novo Beleza O primeiro atiro você errou, você pulou muito mal, você atirou muito longe do urso, assim, muito pra cima O segundo acertou em cheio Causou... 14 de dano, é isso? 14 de dano, é isso? 15 por causa do bullet shot O... O 7 eu não sei se acertou Deixa eu ver Cego em menos 4 de CA, né? Perde a destreza Perde a destreza Não que retenha muito Beleza Você acertou o outro tiro Só que bateu numa parte do urso que é protegida com uma coraça, assim, de ossos Você acende ele e a flecha foi defletida pra baixo Então não causou dano Zandaluz Vou atirar Atira Qual olho você atirou? No da... No da... No da Speedy Mas eu tô segurando ele Parabéns, você matou ele segurando ele Você acertou 3 flechadas muito bonitas Uma no braço, uma no peito, uma na cabeça Ai, aqui no seu flechado, a cabeça toma pra trás Obrigada, Speedy Eu fico muito orgulhosa de mim mesma Veynerd Ok, eu... Tago o arco no chão Passar com a espada E vou bater Ele tá cego, né? Sim É, eu vi uma corrada... Isso é de uma arma Eu tenho uma daga Beleza Você tá com ela na mão? Senão eu não vou nem dar trabalho de entrar em posição de flanco Não Provavelmente não Beleza Eu só saco a espada e mato Então pode bater Só o primeiro Tem um urso Tem um urso Tá cego, não sei se acertou Sem problema, né? Ah, você vai perder de mim Calma, mas você tem o guidance Você tem mais um E bateu Ih, tipo aquele choquinho Tá vindo com o choque do urso E ele urra de dor novamente Spectrum Ih, esse urso não morreu ainda Ih, esse urso não morreu ainda Eu vou dar um passo de ajuste pra trás E eu vou dar um evil eye nele Pra diminuir os saves dele Você vai olhar feio pro urso Mas ele tá cego Não tem um evil eye pra você Eu não tenho um evil eye pra você aqui Não, acho que eu não tenho um evil eye pra você Não, acho que eu não tenho um evil eye pra você Mas você fica olhando feio pro urso Ele fica meio perdido assim, sabe? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Primeiro eles me jogam com usinhas Depois eles me seguem Agora eu me sinto perturbado com o olho me olhando pra todo mundo Eu queria ir a peixe Beleza Esse urso aqui, vê se ele volta a enxergar Não Não, não voltou a enxergar Mas ele vai tentar atacar As cegas aí A pessoa que atacou ele basicamente Então eu vou dar um full ataque O que é social, Vaynerd? 23 Beleza Ele dá uma agarrada no ar Só que ele põe muito longe de você Ele dá uma bocanhada Mas vai longe de você também Aí ele vai dar uma última agarrada E ele dá um erro crítico e confirma Opa, não é esse baralho? Ah, não tem esse baralho aqui Nossa, não tem esse baralho aqui É então, cara Eu tô achando estranho Eu tô esquecendo que não tem esse baralho aqui Então ele só erra tudo, basicamente Então ele vai Até atacar no ar assim E erra tudo Se ele tiver um cara que tá com vontade de ferrar com a gente Morreu? Sua vez, Iori É que é divertido aquele baralho, cara Faz tempo que eu não... Não tem combate no... Não vem? Se der, o Muzun tá tirando muito daquilo Faz tempo aqui, né? Sua vez, Iori Porque... Ah... Ele não ri, não, né? Você vai contar piada pra o Diebear? Ele não entende Ele fala língua, Finalmente É difícil conseguir tomar parada pra ele Droga Ah, então... É... Eu vi que o Vayner Tava precisando de ajuda Pedindo ajuda pro Spectro Eu gasto no meu Move Action E pego uma machadinha de arremesso Dentro da sacola mágica Ih? E... Fala quem ursa? Oé? Fala quem ursa? Fala quem ursa? Era ideia Beleza Tomo de olho Pega uma machadinha da arremesso E vai atrás do ursa Vai, Vinnit! Alguém vai ouvir da chale lua hoje Steve, sua vez Steve, sua vez Eu vou... Voando... Bela e faceira Entra aí com sua daguinha E enfia a daguinha no urso Manda bala E você enfia a daguinha por trás do urso Não digo onde Vinnit! Vinnit! Se você colocou com a Star Knight E vê um foco quebrando Acho que não é uma foca caindo, o chum É... Uma foca que eu não tenho Uma vez Chale lua Eu vou... Chamar o Iori de inconsequente E vou atacar o urso pra... Pra tentar tirar logo ele de perigo né Não só ele como todo mundo Mas... Principalmente ele Ninguém precisa saber disso Caralho! Caralho! Ah... Ele tá cego Então pelo menos O Onziz acertou Ou... O Catuiz acertou Eu acho que vai ser derrubado Ainda não Cara, o urso tá muito machucado Muito machucado Com uma flechada Duas flechadas pegaram de raspão Nele E a terceira pegou bem no pescoço Ele tá... Sangrando Percotelado Mas ele ainda tá vivo A preocupação com você Me faz errar Você acabou de ler A Chale lua errar dois tiros A queimar roupa No urso Olha, se ela tivesse o trait Que eu tenho Ela teria acertado Eu tô com uma... Clear view do urso, né? Tá Não tem como e nada Agir depois de mim Por quê? Vai ser engraçado Você consegue me prometer isso? Você consegue me prometer Que vai ser engraçado? Você consegue me prometer Que vai ser engraçado? Cadê aquele jogador da última vez que falava engraçado? Não está entre nós, mas fica a memória Alguém anota aí, por favor Vou dar um show de equilíbrio Eu sou o novo coach do... 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 Manda bala aí Antes dele fazer isso eu falo Você tá andando muito com a coia Deus O quê? Chegou no chat agora O quê? Eu ainda vou concentrar, cara Vai ser especial Porque eu vou... Eu vou ser Dumbull Strange ainda Antes Olha o cara que fazia mais engraçado O Luiz Augusto assistindo a gente aqui Vai lá, Mag Grita Shoryuki pra nós Entra aqui só pra gritar Shoryuki Entra aqui no lobby se eu estiver aqui no Discord Entra no lobby e grita Shoryuki e sai Shoryuki Entra no lobby de novo e grita Shoryuki Eu acho que ele não tá aqui Eu acho que ele não tá aqui O Luiz Augusto ficou de urrar também Shoryuki ele mandou Vamos rolar? Vamos rolar? Manda bala O Luiz Augusto Uau O Luiz Augusto É um soco assim Shoryuki de fogo rodando, sabe Uaaaah No urso acerta Aciona mais seis aí que foi com power attack Você tá vendo os olhinhos do Yoshi brilhando assim lá atrás Uhuuu Ele acerta no urso Ele vai caindo pra trás assim Sabe o que comporta o combate? O susfato quando acaba o combate Quando ele entra ele vai caindo Ua, 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 ua O Iori tá tentando imitar o ataque do Vaynerd, assim, devagar. Eu cruzo os braços e costas pra todo mundo. Eu vou sofrar pra bater um vento nele, assim, ficar mais... Heróico. Você pegou nível de manja só pra isso, fala a verdade. Não. Ele pegou nível de manja só pra ele. Nossa, eu saí correndo pra trás do Vaynerd. Uau! Uau, isso foi muito legal, Vaynerd! Faz de novo! O manja caiu. Eu conjuro um Iorifante na frente. Depois, Iori, depois. Tá bom. E assim, nunca mais o Iori faltou numa aula. É, disciplina... As suas magias mais fortes não podem ser usadas com frequência. Ah, entendi. Disciplina de interrogação, 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 Shoryuken, Profit. A famosa Liden vai exemplo, né? Liden vai Shoryuken nesse caso. Basicamente. Ainda bem que eu não fiz o segundo ataque. E vocês matam... Vocês vão matar os ursos mesmo? Vão levar os corpos deles? Vocês vão fazer o quê? Sempre é bom, né, Raul? O pelo... Dá pra fazer uma roupa de frio pra cada um dos ursos aí, se vocês tiverem skills pra isso. Vocês acham que as Andalui tem? Uhum, eu quero um carro lá. Ei, Xelelu, será que eles têm algum... Algum acampamento, alguma coisa por aqui? Algum local onde eles moravam? Provavelmente, se eles tão... Peraí, eu... Eu tenho que discutir com você. Ah não, pera, eu não falei isso. Eu me escondo atrás do Venet. A gente vai procurar filhote de Dyer Bear, é isso? Quer ouvir? É isso? Ah, de novo não! Pra treinar eles e deixar eles se defenderem na caravana? A gente já tem um lobo? O que são dois ursinhos? O que a gente faz querer que são dois? Bom, ah... Talvez eles possam ter atacado outras pessoas, talvez... sei lá. Vai saber. Eu tô no momento até os cotovelo no meio de sangue arrancando pele de Dyer Bear, tá? Enquanto eu converso com as pessoas como se não tivesse nada acontecendo. Obrigado ao... Major Tiringa por me seguir. Muito obrigado. Eu tô... Pegando os peixes. Ah, ainda tem peixe. E eu tô falando pro Iori que existe um segredo do meu treinamento secreto. Qual? Qual? Eu vou lá ouvir. Então... Mas deixa isso ter a chance de você perder o cabelo fazendo ele, tá? O... What? Eu já saio de perto. Eu gosto do meu cabelinho verde. E eu vou lá focar pra... Pra Xarelhu que tá acontecendo. É... 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 Eu não sou que ele não vale tanto a pena, assim. Ah, não. Não vou ficar perto da Xarelhu também, não. Se ele chegar perto, eu te dou parte da pele dele que eu já tirei pra você segurar. Enquanto eu vou cortando o resto. Aquele coelho de vestido ensanguentado na sua mão. Meio machucado por umas espetadas, umas flechadas, mas... Beleza. Então, o que vocês vão fazer aqui? Vocês vão pegar as peles e pegar os peixes e vão embora? Ah, se eles tiverem algum... Alguma toca, alguma coisa assim. Pode ser o ar, porque nós somos aventureiros e... Ah, estamos aqui mesmo. Vocês podem rastrear o urso aí. O quê? Quem é que come urso? Se a gente come... Ah, deve dar pra comer, né? Nunca comi um urso pra saber, mas... No Shokugeki, no Shokugeki, o último Shokugeki, eles fizeram urso lá. É, tem todo um arco de história com comida com carne de urso. Uau. Eu não lembrava disso. Eu acho que a Reversal Russa é o único lugar em que o urso não come você. Eles vão comer o urso lá mesmo. Cara, a gente tá na Rússia aqui, tipo, a gente come o urso, o pudim come a gente. Beleza, então vocês querem tentar encontrar alguma coisa aí e vem rastrear. Daqui a pouco eu vou estar chamando a Meiko de amiga. Eu acho que vai ser possível a gente rastrear o urso, a gente precisa de rangers pra isso. Mas a gente tem, tipo, três... Será que vocês tem rangers? Escuta aqui, rapaz. Eu deixo a minha ação pra você fazer Shoryuki e você me falar isso. Olha, com o tanto de ranger que a gente tem, só faltam os morfadores. Meu deus. E um só de ranger, que é a melhor parte, cara. Foda-se, tô sentindo esse jogo, tchau. Beleza, então um dos rangers aí, qual quiser, tanto faz, rola aí sorvável pra rastrear ele. A gente não vai chamar vocês pelo nome, vai ser chamar pela cor. Eu vou fazer... Luzes pra que as pessoas enxergarem. A Zandalur e o ranger preto. Por quê? Muito obrigado. Olha a cor da Shoryuki e do Ulf. Ulf é o verde. A Shoryuki acho que vai ser aquele branco que no fim era... que vira mal e aí vira branco. Se a gente foi lá. Não tem ranger rosa. Não tem ranger rosa. Eu sou a rosa. Bem, Xarelu, então você consegue ver patas de urso na neve, sabe? As patas dessa galera aí. Você acha que você consegue segui-los onde eles vieram? Você quer seguir? Eu vou indo. Eu falo pro povo que eu achei, né? Eu vou. Ué. Ué. Presta a bolsa de onde você tirou a machadinha. Tá aqui. Começa a atacar os peixes lá dentro. Ih, vai sujar tudo. Vai ficar fedido essa coisa. Cara, essa bolsa nunca mais vai estar bem na minha vida. É, vai sujar comida se a gente deixar aqui pra enxergar outros predadores. Então, eu vou junto pingando com os braços, pingando sangue. Eu dou uma lavada aqui com os braços nessa água gelada, mas eu não tô sentindo porque eu tô com o Endure Element. Eu faço Create Water na Zandaluri pra limpar ela. Tá lá espirrando água em você. Ela pega uma... Nossa, dá frio! Espirrando água em você. Obrigada. Vamos seguir os rastros. Eu vou ajudar caso tenha mais inimigos. Olha, não é difícil. Não tá nevando. Então, a neve é bem fofa, então é fácil deixar os rastros aí. Então, vocês seguem os rastros por uns 30 minutos. E vocês chegam numa caverna meio que cavada dentro da neve, sabe? Então, basicamente seria um túnel no meio da neve que os ursos habitavam aí. Vocês entram nesse túnel. Ele não é muito profundo, não. Ele tem no máximo uns 10 metros de entrada até o final. E quando vocês vão entrando, vai ficando mais quente aí dentro, basicamente. E lá no final do túnel, vocês encontram o que parece ser alguns caços de comida, de peixe aí em volta, sabe? Tudo meio estragado e tal, que é onde eles levavam a comida dele. Mas o que mais chama a atenção é... Tem um corpo humanoide aí. Sele comido, digamos assim, metade comido e metade não comido. E tem o que parece ser um ursinho se alimentando desse corpo. Lá... Orelha na boca. 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 Tudo bem. Orelha na boca. Sele comido. Orelha na boca. Orelha na boca. Orelha na boca. Eu to notando que já alguém vai ficar com ele? É, a gente decide depois. Beleza. Então, em Graph detection mais dois menos controls. E vocês voltam pra caravana. Podem colocar aí que vocês tem dois... Não fala? Bagulho de pele. Roupa de pele pra exigir quanto frio. E mais... Dois unidades de alimento. Dos peixes. E pode colocar mais uma pelos ursos. O Spectro adiciona isso a partir da caravana com você. Então vocês estão voltando com carne de urso e carne de peixe. Sandro olha assim. Vocês pescaram um urso? Então, aconteceu isso. A gente jogou uma isca e de repente apareceu um urso de olhos vermelhos e brilhantes. E a gente pescou ele. O nome dele vai ser Koda. O pessoal do chat já decidiu. Koda. E vocês estão com ursinho? O chat joga Guild Wars 2. Os ursinhos vieram mordendo a cauda do urso grande. A gente fica com pena. É um urso. É um urso. É um urso. É só um. É o filho do único. Bem. E a caravana segue. Ahn... Fael, rola a porcentagem de encontro com o cabine do dia de hoje, por favor. Treze. Treze. Beleza. Beleza. Então, depois dessa confusão toda com os ursos, vocês voltam pra caravana com muito alimento e continuam seguindo o caminho. Ah, eu treinei o idioma, tá? Depois do último. Depois do último vexame. Beleza. Ó. Enquanto a caravana segue seu caminho, em meio ao gelo e a neve, vocês avistam uma simples cabana erutake, feita de madeira e neve. Não há fogo, rastro de animais ou qualquer outro sinal de ocupação recente. Não sei se vocês estão vendo basicamente isso aqui. Uma cabana meio enterrada na neve, sabe? Lá distante. Dá pra entrar na cabana? Dá. Eu vou entrar pra olhar e, como costume, eu vou deixar uns dois peixes aí pra próxima pessoa que chegar ter alguma coisa pra comer. Beleza. Posso deixar um pouco de alimento aí. Olha, você entra na cabana, Zandaluri, e você só não encontra nada, basicamente. Não tem nenhuma pessoa viva aí. Porém, existe... Ninguém vive nem morre. Não tem nada. É uma cabana abandonada. Porém, tem bastante cordas, madeira aí que você pode usar pra consertar a caravana, se você quiser. Ah, eu vou voltar, vou falar pras pessoas o que que tem. E eu acho que a gente faz uma troca. Deixa um pouco de suprimento de alimento aí. E talvez a pele de um dos ursos. E a gente pega as coisas que tem aí. A próxima pessoa que vier vai ter o que comer, pelo menos. E vai ter alguma coisa pra se vestir. Né? Na verdade, eu aprendi isso tudo com o Dersurs, Alan. Muito obrigada. O Wu ficou olhando pra você assim, balançando a cabeça, assim, positivamente, sabe? Ele ficou... Ele achou legal a sua atitude que você fez aí. E não fala nada, você ficou balançando a cabeça, assim. Kai, eu deixo... Ele nunca fala nada, cara. Eu gostei da atitude da Zandaluri também, eu vou deixar um desenho também. Pode ser útil. Que desenho que você deixa? Ah... Eu deixo um desenho, sei lá, tipo, de peixe. Beleza, então tem dois peixes e um desenho de peixe. Você pode desenhar um ursinho dando tchau. E um ursinho dando tchau. É possível, aqui é um lugar relativamente seguro pra ficar. Não tem perigo de controlar essa cabana aqui. Então, nesse meio tempo, eu aproveito, já que a gente vai ter tempo, eu faço uma historinha com ursinhos. Contando como o ursinho chegou na cabana, viu que não tinha ninguém e aí ele pegou a madeira, mas deixou peixes. Ó, o Luiz Augusto, que jogou com a gente de UF no último jogo, falou que você tá aprendendo, Zanda. Isso aí, isso aí. Beleza. Então vocês vão gastar um dia aí que você tá na caravana, é isso? Beleza. 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 Então, passa-se um dia. É dia 28 de NEF. E alguém role aí, por favor. Vou falar o quê? Ah, o Security. Vai curar a caravana. Ah! Que coisa? A parte boa é que já passou uma semana. Vocês podem revolar se quiserem. O bagulho da Koya. Ufa. Beleza. Então, vocês passam um dia aí descansando, se recuperando. Enquanto isso, o Sandro vai lá, começa a tirar pedaços da cabana, um pouco de madeira, um pouco de corda e começa a remendar a caravana. E a caravana já está muito mais bem preparada do que ela tava antes. Beleza. E passou-se um dia inteiro aí e você segue em viagem. Esse dia vai ser divertido. Beleza. No dia de hoje, especialmente, tá muito frio. Tipo, tem uma frente de frio dia, sabe? As nuvens que cobriam o céu, tá muito mais frio que o normal. Até vocês que têm magia sentem frio nesse dia, viu? Nossa. Muito frio até pra vocês. Mas se vocês saírem da caravana, vocês começam a sentir frio. Mas é feito, né? Saquinho de frio. Não é nada muito grave, não. Então... Mas é frio. Iori, rola a porcentagem. Voltou pra 20%, porque passou o dia inteiro. Beleza. Não teve conta aleatório. Mas... Conforme vocês estavam andando aí na... Pela caravana, né? Eu tenho isso aqui. Acho que eu não tenho. Vocês veem, lá ao longe, o que parece ser destroços de uma cabana. Parecido que vocês encontram no dia anterior. Basicamente. Então, tem basicamente uma cabana, o que sobrou de uma cabana e uma tendinha, assim, lá longe. E vocês veem o que parece ser fogo daquela cabana, sabe? Tipo, uma... Fogueira, alguma coisa, assim, lá dentro daquela cabana. Mas não é uma cabana bem destruída, assim, sabe? Só tem pouca coisa lá. Tá, tipo, a cabana não tá pegando fogo. Tem alguém com uma fogueira lá, alguma coisa assim. Tem alguma... Algum fogo... Algum foco de fogo lá dentro. Vocês imaginam que seja uma fogueira. Tá. A gente espera que seja uma fogueira. Afinal, tem destroços... Vamos lá ver. Não? Vamos lá? Vamos. Vocês vão lá? Afinal, o que pode dar errado? Ah, da outra vez a gente conseguiu o urso. Ó... Eu vou pedir uma coisa aqui pro pessoal do chat. É a rolagem mais importante do jogo de hoje, diga-se de passagem. Pessoal, funciona muito isso, infelizmente. O YouTube não... Eu não sei colocar bot no YouTube, pelo menos ainda. Então, eu sei. Ah... Vou pedir pra vocês falarem alto ou baixo. Ah... Vocês escolhem alto ou baixo. E... Se der o que vocês escolherem, os jogadores vão se dar muito mal. Eu acho. Então, vocês podem escrever aí no chat a informação alto. Ou exclamação baixo. Quem escolher primeiro vai decidir. Não. Uma rolagem muito importante, na minha opinião. Manda embala aí. Infelizmente, só funcionam no Twitch. O YouTube não tem como ter bot. Eu sei. Ok. Ó, o Anthrax rolou alto e saiu alto! Isso é bom ou ruim? Agora eu fiquei curioso. Ah, então. Beleza. Vamos lá. Essa rolagem é... A rolagem do dia, na minha opinião. Isso é bom ou ruim? Já foi ruim, graças a Deus. Muito ruim. Holy shit. A gente tá muito ruim? Ah, velho. Droga. Então a minha curiosidade vai ser satisfeita. Todo mundo pediu alto e rolou alto também? Menos um? Não. Não. Menor. Não. Beleza. Então... Deixa eu colocar vocês aqui nesse mapa. Tá tudo escuro. Sim, eles não estão no mapa ainda, por isso. Já começou a ser ruim. Alguém tá com tocha? Algum de vocês? Com luz? Eu ponho uma luzinha pro povo enxergar aí, né? Uma magiazinha. Ah, é. Eu tô com a light, cara. Beleza. I can see like forever. Então, existe luz no Vaynerd. Se vocês quiserem, eu posso ser, tipo, bem sutil e jogar daylight. Eu também tenho. Então... Então, cara... Avisa antes que vai doendo meu olho. Vocês estão vendo basicamente isso aqui. Isso aqui, esses estroços aqui, era uma cabana, uma cabana construída de pedra e tal, toda destruída. Do lado dela, tem uma cabana construída feita de corulho animal e tal. E dentro dessa cabana construída, tem uma fogueira. Vocês conseguem ver o fogo lá de dentro. Kai, me bota no mapa. Ou eu posso me botar? Você não tá no mapa? Não. Você pode se botar. Só puxar. Tá. Eu não sabia se eu tava aí ou não. Ok. Eu não posso colocar de errado. Chalelute pôs de castigo. E vocês estão aí? Vocês estão curados, eu acho, gente. Imagino que... Passa um dia, né? A KOIA e os 20 milhões de killers do grupo curaram vocês. Ok. Beleza, o que vocês fazem? Posso perguntar se tem alguém lá? Eu ia falar porque eu tenho umas magias antes da luz também. Tem umas magias pra jogar em mim mesmo. E... Uma coisa... Sai de dentro da cabana. Gosta da jogada, Kai? Eu acho que não. Você não estaria esperando uma cabana ser um perigo tão grande assim. Ontem não foi. Ah, é que essas magias duram horas. Por isso que eu... Ah, qual magias? O Greater False Life e Ward of the Season. Ah, isso pode. Isso pode. Isso é tranquilo. Você acorda, você não. Não é de um minuto, não. Normalmente essas coisas é de hora mesmo. E sai dentro da cabana... Essa criatura aqui. Cadê? E aí? Tipo, cara, é uma bruxa pegando fogo verde. Que bonito. Pegando fogo verde em volta dela. Ela era a fonte do fogo. Vocês estavam vendo. Ah. O fogo era verde? Por fora você viu sua eliminação. Você não via fogo, né? Mas o fogo dela era verde, sim. E... Ela tá aqui. A gente matou algum parente seu? A senhora tem uma xícara de açúcar? E ela... Vieram para servir no meu caldeirão! Ele queimou ela toda de vocês! Ela não conhece a gente. Bem, a Zandalu já vai poder pegar inimigo favorito bruxa. É, né? Inimigo favorito, gente. Que a gente matou família e veio se vingar depois. É mais amplo. Inimigo predileto vendetta. Vendetta. Mais curto. Cuidado para não ser vedita, cara. Senão seria ferrado, né? Nossa! Todo mundo já rolou? Será... Será que o Vedetta tem inimigo predileto vermes? Tá caroto, cara. Tá caroto. Não adiantou nada pra ele. Todo mundo rolou? Todo mundo rolou? Acho que sim. É, faltou. Pessoal mandou. Agora sim. A vingança da vingança da vingança das bruxas. Satanás. É você Satanás. Satanás. Beleza. A bruxa. Ela olha pra Zandaluri. Burn! Burn! Dispara pela mão dela uma rajada de energia de fogo, sabe? Um fogo verde em você. Então é um raio de fogo verde em nossa direção. Bacana. Burn! 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 Essa aí pode ir pro Goblin, então. Cadê? Nossa! Nossa! Quanta pessoa cair de toque, Zandaluri? Que job você fez, Kai? Acho que não o suficiente. 16. Cara, ela acertou em você. Eu causei... 34... 44 de dano. Au! Caralho! É a passagem da minha vida, mano. Foi um crítico. Foi um crítico. Foi um crítico. Nossa! Ela deu um crítico de toque. Ela deu um crítico com magia, basicamente. Cara, eu derroti. Bajaia! Fala, Will. Tem mais? Sim. Tem mais? 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 Tá pegando fogo. Bicho! Bicho! Vai pegar fogo. Beleza. Vai pegar fogo. Vê nerd. Por trás de você. Uma região que você não esperava. Uma criatura te ataca. Ela te toca em você e te dá um choque, basicamente. Cadê? Cadê meu ataque de choque? Aqui. Te toca aí. Te causei 14 de dano. Eu rolei bem, me conta a toque. Daí, você comprou a toque é 20. Ok, mas eu rolei bem. Eu causei 14 de dano em você. Sua vez, Spivy. Eu vou lá curar as Andalúria, né? Me faz parar de pegar fogo. Eu com o que, Jesus? Eu não tenho nada pra fazer parar de pegar fogo. Eu já criei de foto. Mas vai adiantar. É, não sei se vai adiantar o Kraytora. Eu pensei, mas é um fogo verde. Me incomoda. Isso é uma água verde. É. Vamos lá, então. Oh, caramba. É 3D8 mais... É o Curicírius. Curicírius é 3D8 mais... São Nívia, né? Que é 6. 3D8 mais 6. Então, a Spivy chegou em você, te tocou assim e curou 14. Que merda. Então, tudo bem. No dano de fogo que eu vou tomar na próxima, menino, já me salvou. Spectro. Deixa eu ver qual que é o alcance desse negócio. Primeiro de tudo, Spectro, a gente porém 5. Sim. Porém 5. Porém 5. Já cresceu a pele da minha cara de novo. Olha que legal. Parte do fogo. Parte queimada do seu corpo voltou. Beleza, Caio. Eu vou me arriscar. Eu vou jogar... Blindness nela. Blindness nela? É. Beleza. A magia, a blindness? É. Uuuuh. A CD... É... 19 de fortitude. 19 de fortitude. Deixa eu ver aqui. Beleza. Stefan, você juram as palavras arcanas aí? Você fala aí no negócio. E tipo, faz umas coisas no ar, assim. E você manda aquele raio de energia nela. Bate nela e não faz coisa nenhuma. Olha lá. É que maldito. Os seus olhos não veem. O coração queima. Ela põe tudo pra você, assim. Isso foi uma piada ou isso vai deixar ele cego? Eu não entendi. Não faz nada. Isso é uma piada. Caraca. Perce. Perce. Não é magia, assim? Ela mora sozinha. Não tem ninguém pra rir das piadas dela. Você vai descobrir daqui a pouco. Você vai descobrir daqui a pouco. Ou não. Beleza. Aparece outra criatura aqui do lado da Steven. Basicamente é um Willow Whisky. É basicamente uma bola de energia, sabe? Ele aparece aqui e lança um raio na Steven. Toca na Steven lançando um raio nela. Vai fora. É tipo uma cadeirinha pro Tonjo. Beleza. Eu acertei, causei 12 de dano. Então, toquei em você assim e você tomou 12 de dano. Sem muita eletricidade, Speedy. Sem muita eletricidade, Speedy. Nada acontece. Nada acontece. Tô joada. Vantagem de ser um anjo, às vezes. Sua vez, Vaynerd. Tô de boa, então? Aham. Tá. Eu rio na cara do perigo. Eu... Eu rio no cara da perigo. Sai da espada. Eu acredito que o... Ah lá, respec. Me cobre. De que? Sim, senhor. Eu aperto ele. Xizinho. Basicamente viram um raio e... Pula aí. Ela... Que louca, parada. Eu vou... Eu vou... Eu já tenho essa imagina. Pergunta. Tá deixando ficar um energy. Oh, traction. Ah, não. Tá aqui. Tá aqui. Beleza, cara. Eu faço... Eu ligo o meu fervor. Eu faço um único ataque. Porque os... Memórias de um dragão passam por mim. Beleza. Eu acho que você errou, se eu verificar tudo. Beleza. Você foi atacar ela? Ah, você errou. Só que ao atacar isso, a sua espada passa por entre as chamas verdes dela. Tipo, parece que as chamas verdes, elas meio que... Usam sua espada como condutor e vão até você. Rola o Will, Vaynerd. Will? As chamas delas te dão uma lambidinha. Isso é novo. Beleza, você passou. Não sei. A chama de zona. A chama de zona até você, assim, você fecha os olhos e... As chamas desaparecem. Ela olha, uuuuuh, ele aguenta. Ou não. Eu acho que você é muito. Eu vou... Puxar meu arco e tirar umas flechas. Isso é uma boa ideia. Que bom que eu entro na frente pra receber todas elas. A Chanel tem pro vídeo de size e size shot. Ela consegue atirar por entre o seu cabelo pra acertar, bruxa. Eu vejo isso de uma maneira diferente. Ela consegue atirar sem reclamar. Beleza. O primeiro tiro, a Chanel Lou, para no ar. Alguma proteção mágica em volta da criatura e repede a gente pra onde. O segundo acertou em cheio ela. Só que você percebe uma coisa. Atravessa ela. Uff. Você causa dano. Tipo, você atravessa ela. O fogo verde dela dá uma apagadinha. Aí você atravessa ela. E o outro você atirou pra trás. Uuuuh. Meu Deus, que a gente. Zandaluri, eu só esqueci de falar que você tá signage, viu? Esse fogo verde deixa a pessoa signage. Que ótimo. Deixa eu marcar ela, piste. Alguém tem que vomitar, né? A gente não pode passar um episódio sem mim vomitar. Sabia que isso ia um dia chegar até mim. Marquei. Beleza. A bruxa conta como humana? Não. Pena pra ela. Exatamente. Quê? Quais são seus signage favoritos mesmo? É humano e Oni? Não, não. Humano e animal, por enquanto. Oni só no próximo. Ela não é nenhum dos dois. Eu consigo atirar nela? Pode atirar, só tem a culpa do Vaynerd. Se suficiente, ela pode contar com um dos dois. Mas eu consigo, eu acerto o Vaynerd? Tem perigo de acertar o Vaynerd? Não, tá bom. Não, você só reclama, mano. Eu só reclamo mesmo, então tá bom. Vai, negócio. Beleza. Por conta do Vaynerd, você não só tem um tiro. Você tem cuidado com ele, assim, acaba tirando um anjo. Eu tenho 26? Menos 4, 22, né? Ah, sim. Cover. Yuri, sua vez. Dá pra saber que diabos é essa bruxa? Dá sim. Rola religion. Literalmente que diabos, cara. Ah, então. Não, diabos é ruim. Nossa, religion foi pior. Olha, Fael, isso aí é uma witchfire. É basicamente uma bruxa que foi queimada viva. Ela volta como um undead. E não adiantou porra nenhuma, olha que legal. Tá, e, tipo... Ah, era um undead. Existe algum motivo por ela ter, tipo, uma CA tão alta assim? Ou, sei lá, que tipo de habilidade é essa? Ela tá usando magia pra aumentar a CA? Ela é um undead incorpóreo. Undeads incorpóreos normalmente somam... Ah, tá. Somam... Tem bônus de deflation alto por conta disso, sabe? Entendi. Ah... E... Na verdade, a mais interessante dela, que ela tem, é o que ela chama de witch flames. Então, olha lá, esse fogo verde que ela joga é uma maldição. Não é exatamente fogo de verdade. A pessoa que fica amaldiçoada com esse fogo verde fica vulnerável a fogo. Ai! Isso não pode ser bom. Então, todo mundo que ela atacar, todo mundo que atacar ela de melee, corre o risco de ser amaldiçoado por ela. Tá, tipo, eu tô falando rápido dessas coisas do pessoal, tipo, ela... Ela é um... Como eu vou explicar? Um fantasma? E... Se ela causar dano de... Se ela encostar com vocês na... Com esse fogo verde, tipo, os próximos danos dela vão ser bem maiores. Tentem esquivar. Ah... Ela é imune a... Esse fogo verde que ela atacou na... Ah, então. Acho que sim. É, exatamente. Caio... Ela é imune a ficar cega? Porque, tipo, o Stefan tentou alguma coisa assim. Ela é uma dead, que eu taquei... A magia fala especificamente o Unliving Creature. Ah, tá. Eu chequei lá pra ver se chegou a imunidade daí. É... O Unliving Creature. Ok. Bom, ah... Só checar o Glitter Dust. Se bem que essa porra é uma witch, cara. Vai ser muito difícil. Ah, vai... Vou tentar deixar ela cega, vai. Glitter Dust nela. Pelo menos invisível ela não vai ficar. Beleza. Então, você jogou um Glitter Dust nela. A CA foi pra 24. Então... Basicamente, você joga... CA, CD, CD? É, isso. CD. Caralho, CD 24 de Glitter Dust? Uhum. Caralho, ensina aí depois. Ensina. Inteligência alta, mas... Mais focos e... Arcanista, cara. Tá falando ainda? Você jogou um pod pro Limpim lá nela? Pegou da minha arma? Ah, ela tá cega. Uau, não achei que isso fosse funcionar. Nem eu. E olha... O Lucas Liz quer saber se você tem um pato pra saber se ela é realmente uma bruxa. Se eu tenho o quê? Um pato? Um pato. Ah, não. Eu acho que eles não assistiram... Monty Python, jura que vocês não assistiram? Eu não lembro disso. Eu não lembro disso. Assistiu isso há muito tempo. Beleza, então a Lugia está cega momentaneamente. Mas olha os meus olhos, esgraçado. Peguem as criatrinhas elétricas. Ela está cega, aproveitem. Eu ia falhar assim... Mas olha... Mas eu não... Ai, socorro. Beleza. Bem, ela vai atacar o Vayner pra saber como ele fala aqui na frente dela, né? Então... Ela vai dar um... Tect de toque em você. Eu acho que eu errei. Só de tocar quanto não? 20. Eu errei. Então ela foi tentar tocar cega, assim, a mão pegando fogo, você esquiva. E eu vou rolar o Will pra ver se eu volto a enxergar. Não voltei. Eu acho que a CA dela deve ter diminuído bastante com isso. Peraí que está errado o meu save de Will aqui, viu? Está bem errado. Não, está certo, Caio. Está certo. É, beleza. Eu não ia passar, de qualquer forma. Beleza. Willowisp. Beleza. Essa criaturinha aqui, vem até você, Yuri. Dá um choque. Droga. Te causei 2 danoétricos. Ela chega aqui com você e... Speedy, sua vez. Isso foi em mim, Caio? É. Foi em você. Quantos danos? É. 12. Valeu. Ela é humanoide? Não. Mas que coisa, minhas... Minhas magias não funcionam nada. Eu vou dar um Starlight Blast nela. Na bruxa? É. Standard Action. Beleza. Você vai ter que colar na defensiva porque tem um Willowisp aí. Senão ele vai te dar um ataque oportunidade. Ah, então deixa eu dar uma andadinha. Peraí que eu fiz merda aqui. Vem que não vai te... Eu dou uma andadinha pra cá. Beleza. Agora eu rolo o paradinho. Ah, não fez a máquina. Acho que não tinha máquina desse negócio. É. Beleza. É, um D4 mais um. Mais um pra cada alinhamento que o funcionava seu, né? Basicamente do... É. Primeiro eu vou ter que jogar um D4 pra saber a cada quantos rounds eu posso jogar isso, né? Beleza. Pode rolar. Tá. Um D4 mais quanto vai ser, então? Mais dois. Ela é caótica também. Então ela só envolve. Mais de Holy Damage na cara dela. Então explode uma luz branca da Spive, ela joga uma estrela na ela. Tchum, mas ela explode. 5 de dano. Spive é o seguinte, se essa Witch é uma andad, você pode curar ela e ela toma dano, tá? Ah, é, né? Mas esse foi o meu standard, eu não posso fazer mais nada. A gente cura 5 de vida. Não, você moveu. Ah, tá. Ok. Ah, então eu vou... Bom, já que ela é um... Ela incorpora, então? Incorpora. A gente cura 5? A gente cura 5? Sim. Valeu. Solveu o alcance. Não. Escrevi o nome errado, por isso que eu não tava achando. É, beleza. Então eu vou... Quem curou 5 aí, só pra saber? Eu, o Max. E acho que é o Zandaluri também. É o Zandaluri. Ah, eu tenho que tirar aqui. E eu invoco um aliado espectral atrás da bruxa pra flanquear com o Vaynerch. Então você conjura um guerreiro segurando uma massa? Warhammer. Warhammer. Teme. E ele ataca. O 29 acerta, é dano de força, né? Uhum. E pá, dá um golpe nela direto. O outro golpe, ele vai bater e fica parado numa proteção em volta dela. Tipo, uma deflection dela, você não consegue aproximar. Ah, tipo... É uma barreira muito forte de volta dela. O Willow Isp. Com uma andada, ele vai pra cima do Rafael. E vem até aqui e te ataca. Faça aí, oito de dano. Ok. Então o Rafael está eletrocutado pelos Luiz, sabe? Tipo... Au! Au! Chaco dos dois lados. Vem, nerd. Faz o Xadalú pegar um pote, guardar, e ficar eletrocutando ele pra ver se ele fizer alguma coisa errada. Eu vou usar a minha técnica secreta. Porque tudo que eu ouvi do Iori falando, é alguma coisa undead encostar nela. Porque ele falou rápido demais. Caio, eu vou dar... Eu vou deixar a Katana de lado, fazer uns jutsus na minha frente e dar um Policirios nela. A última coisa que eu falei é que ela está cega, que aproveita. A seada deve ter caído bastante. Se for que a seada dela é baseada em Reflection. Joga a Katana, mas ela faz uns jutsus, dá um... Ela não perde a seada de Reflection, ela perde a destreza. Ah, tá. Ela perdeu. Ela perdeu alguma coisa assim, mas... Manda bala, Max. A seada dela é de toque, é a mesma coisa. Eu sou em seada de toque. É um fantasma. Só que ela perdeu porque ela está cega, querendo ou não? Deixa eu conferir. Só na 2, isso aí. Você acertou, eu acho. Acertou sim. Pode causar dano. Então você tocou o fantasma. Eu preciso fazer um macro. Cacete, eu preciso rolar melhor que isso. Beleza, então você tocou ela por dentro e sua mão vai fazendo ela ficar apagando o fogo verde, sabe? Procurando. E rola o Will. Cara, dessa vez, você enfiou a mão dela, a gente pôs sua mão sob o vídeo de conduite e você tá todo pegando fogo verde. Completamente em chamas. Por aí, porque aí você tá Cicned, viu? Marque aí. Xarelou! Eu... Quando eu ataquei ela, ela teve diminuir o dano do que eu dei? Sim. Porque era um fantasma. Ela incorpora. É porque eu vi que eu tenho uma... Uma... Wand, né? De cura. Mas eu acho que é só cura e light. Não sei se... Dá umas cutucadas bem dadas nela. Mas é... É melee, né? Isso. Vou tentar atacar ela de longe mesmo. Beleza. Beleza. Você acertou o 18. 14 eu tenho que verificar, pra falar a verdade, que eu não sei. Acertou também. Mas o 11 não tem muito o que fazer. Então, você causou... Ela, pelo menos, que é o antes, né? Provavelmente. Então, duas faixas dela, elas atravessaram a bruxa, mas levaram parte da essência antasmagólica dela. Zandaluri. Foda-se essa merda, cara. Vou chamar o poder do arco. Então, você começa a pegar o seu arco, pega o seu arco, começa a cantar a coranha em volta de você, toca a musiquinha de Sailor Moon em volta de você, e você começa a carregar. Sailor Moon é um... cacete. Tá tocando é Madoka. Então, peraí. Então, peraí que eu acho que eu tenho a música aqui. A gente tá caçando a bruxa, rapaz. Como que você faz pra conjurar defensivamente mesmo? É... cd é igual a 15, mais o dobro do nível da magia. Tá, então uma magia de nível 3 seria 21, é isso? Isso. É... costuma ser difícil normalmente, essas coisas. Não é, tá de boa. 1 é crítico negativo? Sim. Tá. Beleza. É... eu conjurei... É... resisti a energia de comuno, e eu tô passando pelo pessoal pra... Tá quieto, tem magia. Você conjurei na defensiva? Conjurei na defensiva. Beleza. Por andar, você vai tomar até que possibilidade, tá? Eu teleportei pra cá, primeiro. Eu usei o... slide pra cá e voltei. Aí sim. Aí sim. Beleza. Vez da Bitfire. Bem, ela vai atacar o Venna de primeiro. Morra, maldito! Meu nome não é ceia, porra! Beleza. Eu acho que eu acertei, só tenho que conseguir pra ver se eu erro ainda, né? Ó! Alto ou baixo pra mim acertar ele. Vixe. Alto ou baixo pra acertar o Vennerd? Não vê o que vai pedir, não vê o que vai pedir. Ah, droga, acertou. Baixe. Acertou. Antraxianasunemesis, cara. É. Beleza. Ela toca você, Vennerd? Por alguma razão, ela vai direto em você, assim, no seu peito. E te causa 36 de dano de fogo. Algo me diz que essa bruxa tocou seu coração. Ai. E a bruxa volta a enxergar. E quase arrancou ele fora. Ela abre os olhos assim. Deixa eu dar risada. E low isp 1. Bem, eles continuam seguindo as olhos da bruxa, eles vão atacar o Iori. Vem até aqui. E a gente dá um choque. Fazer oito de dano. Nada. É verdade. Esqueci. Steve. Agora ele avisa pro Atriz Luiz. Ele tá imune. Tá todo mundo imune. Eu aviso pra ele. Bom, agora a questão é. Curo o Vennerd ou cura a bruxa, né? Vai lá curar o Vennerd. Curo o Vennerd. É. Eu vou... ficar aqui atrás dele. E curar ele. Vou curar... Vou usar o... O moderate mesmo. Beleza. Então você vai até o Vennerd e toca ele. Deu oito mais seis. Mas que caralho. Você cura 17. A Fadinha vai atrás você e toca e te cura 17. Tocada pelo anjo. Tocada pelo anjo. Beleza. Espectro. Vamos fazer o ataque primeiro A gente estoura 5 Ah lá, é 5 Opa Ó A pessoa não confirmou Mas o seu aliado Desceu uma retada espiritual nela E plá 19 não acerta, né 19 não Agora que ela tá enxergando, não É Ok Quantas pessoas procuraram 5 aí? Eu? Usando a loura e provavelmente eu Max Os de sempre, basicamente Esse povo que só dá trabalho Pô, minhas magias de cegar Só funciona em living creature Tá, eu vou Invocar mais spiritual weapon também Pra bater nela Capaz Aquela carreirinha de De criaturas ali atrás Mas esse é só o martelo Não é a criatura Então tem um cara se criando o martelo E um martelo voando Batendo na criatura Não, 19 não acerta Cadê o Hummer? Aqui Então tem uma carreirada De coisas espirituais batendo nela O Willowisp Bem, como o Yukonuira não funciona Ele vai ter alguém que talvez funcione Que é Speed Não, funciona É verdade Ele já sabe disso O Mestre esqueceu Ele não Então ele vem até aqui Bate no Vaynerd Vem até aqui A gente dá um choque elétrico O Vaynerd Ele não toma taxa de oportunidade, não? Você ameaça só o seu quadrado E o pessoal ali não tem arma na mão É o Vaynerd Desandando A galera Eu sou pistinha Quanto é só ser de toque, Vaynerd? Vente Acertei Causei 3 de dano Sua vez Foi por pouco, viu? Foi por pouco Beleza Então Com uma Swift Action Eu vou fazer um Shield of Fate Só tô confirmando Se ele é ele Só tô confirmando Se ele é ele Só tô confirmando Se ele é ele Só tô confirmando Ahn Que full ataque Nessa desgraça Na minha frente Você ataca A criatura Com tudo Que tem direito Joga a pé da cozinha Mas você joga a pé da cozinha E pode errado Menos que tem algum bônus Que esteja faltando Aí 22 Com o flank Do Spirit Roller Não é o suficiente Então você ataca ela Mas seus golpes não passam A proteção dela Você não consegue bater Ela fica parada Na frente dela É só isso Que você tem pra mim hoje? Sua vez Alelu Vou dar um passo pra frente Aqui E vou atacar de novo Atacar a bruxa Beleza Ó Você acerta só 27 ali Então você Tira várias flechas Algumas vão passando Elas vão repetindo As flechas Como a aura mágica Dela sabe Tchuf Tchuf Uma passa pelo meio Quebra a proteção dela E pux Na cabeça dela Travessa Caso outro de dano Zandalu Só a distração São dois ataques Contra o céu De toque dela Ignora a cover E com ciúmes Eu vou rolar Duas vezes Você pega só o primeiro Tá? Beleza Você acertou Os dois ataques Então é Dois Mais sete Mais quatro Dados de sakura Né? Basicamente Você rolou O que você rolou aí? Eu não sei Eu banei rolar Quatro D6 Você colocou Mais na frente Que engraçado Cara Você rolou Você rolou Quatro aí Aí sim Beleza Você tirou aquela flecha De sakura Em volta Atravessou ela Mas Como ela é Spectral Parte do dano Passa por ela Sem afetá-la Iori Tá Eu gasto Uma arcane bond E vou tentar Congerar Mais um Resistir Enem de common Beleza Foi Por que tentar? Ah Tem um Tem um Whisper Aqui do lado É Congerou E saio tocando Todo mundo Tipo Eu venho aqui Toco no espectro Saio correndo Passo pelas Andalúria Xalelu Dou um Slide aqui Pra cima E termino tocando Speedview Vantage Você consegue fazer isso? O Slide é a partir Movie Action Acho que dá Ele conta como Cinco Fits Então O Ele toca Vocês dois Aí Vocês três Aí Tipo A porta Tá pra frente E toca os dois E agora Tipo Resistência A fogo Dessa vez 10 Valeu 20 Rapaz Vez da bruxa Veja que você Está muito arteiro Garotinho Você nem me conhece Eu sou um grande Mago Ela dá um passo Pra trás Aqui Dando pra você Como você É tão grande Assim E eu jogo Reduce Reduce Person Não Reduce Person Não Rola Fortitude Ah Me fodi Você preveniu Reduce Person Agora Né Né Se for Enquanto Tem mais dois Mas não deve ser Você acabou de perder Cinco de força Nossa Auuu Ainda bem que foi Só um no dado Você está com Quanto de força Atualmente Cara é muito baixo Eu devo ter ido Deixa eu ver Cadê meu tributo Eu estou com dois De força Eu ajoelho no chão Você não sabe Brincar Eloispie Ele faz alguma outra coisa Eu sou da dona elétrica Você não precisa fazer Você tem o que fazer Eu venho Eu sou da dona elétrica Ele vem até aqui E cutuca o Yori Só para dizer Que ele está cutucando Alguém Sai daqui Oi 11 de dano Não A rede é 20 Atualmente Sim Mas qual é Onde você absorve De energia Hum Tem dessa É Existe energy Não Protection from energy Existe energy Não é protection from energy Ah ok Beleza Beleza Eu Sou eu E você Eu vou lá Curar a desgraçada Tipo Você vai entrar na área dela Para fazer isso Você tem que entrar na área dela Você é time Ela vai te dar um ataque Para fazer isso Paciência Já sentei Você errou Ela te toca Com a mão de fogo dela Mas ela errou também Vocês se erraram No ar Então é aquela situação Eu rio da cara dela 22 é voltante dela A amadura dela É o touch dela Ela é um fantasma Não tem amadura Sem ser touch Mas é 24 Porque eu estou aqui Com um coleguinha Aqui ó Você não flanqueia Você é tiny Você não ameaça Você não ameaça Ninguém Eu sou ameaçadora Sim Ah então O que adiantou Ir para o ladinho Dela Porra nenhuma Porra nenhuma Beleza Porra nenhuma Espectro Vamos lá Vamos bater Nessa merdita Toma 15 de dano Espectro Também Rapaz Você vai matar Ela que é espiritual Aí Liu Boa Agora espiritual Ela é bateu Você acertou Todos os ataques Com a espiritual Apen Dez de dano Vai roubar Nosso freg Estou sentindo Dois ataques Com a espiritual Coisa Então cara É a espiritual Batendo espiritual Sabe a fantasma De fogo Empanhando Das armas espirituais Do O espiritual Batendo Nas costas Aquele Cara espiritual Empiando A arma Na bruxa Ela tá Viva ainda? Ainda tá Ela é forte Essa pichu Beleza Calma Nem eu ainda Então vai Essa galera Tá chamando Martel Oi? O Martel Isso Como é que ela tá De vida? Deixa eu ver Deixa eu ver Aqui Ah Não vai ser Não vai ser O suficiente Aham Tá Eu vou Usar um Rex de Healing Tá foda a vida Então você se cura Porque tá foda a vida É uma boa definição Vem nerd Vamos lá Assim pra frente Eu vou acertar essa bagaça Ou não O primeiro E você causa Você passa a espada Nela Assim Tipo Dá um dano Nela Ela tá fazendo Uma machucada Zandaluni Zandaluni Errei 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 a elfa Eu vou Primeiramente Gritar Ioi Zandaluni Zandaluni Tô gritando Cada um grita o nome Ninguém se acertou Eu vou atacar ela De novo Manda bala Você acertou Os dois primeiros Ataques Tipo Não causou muito dano Porque ela é plantada Mas tipo Ela tá descascando Abacaxi Tá quase morta O mini shot Conta? Nossa Descursando o mini shot Verdade Conta sim Então morreu Já Sua vez Dandaluni Não vale retroativo Deixa eu ver aqui Tá passando pelo Vayner Tá com dois de vida Tem que saber O lado de vida Nossa Ó Eu tô com linha Pra ela Beleza? Beleza Eu tô com um xixo na ouvida dela Rouba o freg E você rouba o Frag, atira e flecha, atravessam ela, mas quando atravessa o fogo dela apaga, NÃO! Legal, se ela tivesse né, Frozen. Isso é nada legal, deixa ela terminar de morrer. O fogo vai consumir, ela vai apagando, NÃO! Ela desaparece. E se eu pudesse eu te queimava na estaca de novo? Não vou fazer ser cruel. Olha a minha cara, olha o que ela fez, olha a minha roupa. Sua pele de urso. Uma coisa que vocês notam, ela morreu, mas o Vaynerd e a Dona Lurie continuam pegando fogo verde. Isso é o que, é uma maldição? É uma maldição. Isso foi... Até alguém remover sim. Não dá um jeito depois. Olha pra mim, como é que eu vou doir desse jeito? Você tá verde brilhante, tá bonita. Eu tô sentado no chão, cara. Eu tô muito fraco pra ficar em pé. Ah não, eu canso. Alguém me carrega. Cara, ele tá murcho, sabe? Eu vou ajudar ele a se levantar, porque eu também tenho muita força. Eles tão piscando por aí. Eles tão piscando. Ah tá. Depois que ela morreu. Aquela rolagem que eu pedi pro Antrax rolar pra mim, recém, era Summon de Willow Whisper dela. Uh, tá. Eu tenho aqui uma... Poção, acho. Presser Restoration, ajuda em alguma coisa. Não sei que tipo de dano foi. Eu acho que não é dano, acho que é penalti. Só penalti. Volta sozinho, basicamente. Pra você esperar aí. Vai lá carregar seu irmão. Eu até preciso numa mão pra carregar o Iori, mas talvez a Curse faça. Olha, pra pegar Remove Curse, só amanhã. Ah, eu posso ajudar também. Eu acho. Deixa eu ver. Ah, eu tenho também. Chegou perto dele, dou um cascudo. Ah, Xalelu, não faz isso, eu tô fraco. Deixa eu dar um soco assim. Boa pra frente. Aí eu ajudo ele a levantar. Valeu. Eu começo a fazer aqueles desenhos no ar. Eu começo a desenho com fogo, sabe? Os foguinhos assim no tempo, eles aparecem. Então, alguém sabe dizer quanto tempo eu vou ficar brilhando verde? Call of Knowledge? Até amanhã. Tudo bem. É uma maldição. Se ninguém tirar, vai pra sempre. Ah, é uma maldição. Vai ficar até alguém tirar. Tem um brilho verde bem junto? É isso? Eu vou ficar brilhando verde até alguém tirar isso aqui de mim? Você está Cyknet, basicamente. Com um brilho verde em volta de você que funciona igual o Firefly, você não consegue ficar invisível direito e tal, todas as coisas de Consumed. E você é vulnerável a fogo. Você é vulnerável a fogo. Enquanto você estiver com o brilho verde aí. Bom, talvez amanhã a gente consiga fazer alguma coisa. Ou talvez a Koya consiga, eu não sei. Não, ninguém dorme com preparar uma maldição assim, sabe? Galera, acho que eu vou ser maldiçoado hoje. Vou preparar uma remove curse. Eu vou dar loot aqui. Só pra te dizer, eu perdi muitos slots de remove curse em Rise of the Holy Logs, tá? Eu não venho com essa, não. Precavida. Precavida. Porque a Liga Precavida vale por dois. A gente tem dois. Nenhum deles tem nenhum deles Precavida. Eu acho que a Koya deve ter scroll disso. Possível. Ela tem scroll. Entra aí pra procurar loot, porque eu não quero encostar em ninguém. Porque esse negócio aqui tá... Olha, eu fiz scroll de remove curse. Aconveniente. Spectro, eu só não vou aí te dar um abraço, porque a gente tá com pouca scroll de remove curse. Então, o problema... É que ainda tem que fazer, porque você leva cheque. Você leva cheque, né? É que a gente remover coisa é uma bosta. É uma porra nenhuma, né? Ó... Mariana... Aí dentro, você encontra um monte de... Eu vou usar o pergaminho. Beleza, deixa eu falar o que tem ali no primeiro. Você rolou? Provavelmente eu não vou passar. Qual que é a dificuldade? É o castor level dela? Tipo um principal médico, basicamente. É isso, tu não é? Contra o DC da Curse. Contra o DC da Curse? É só oito que você tem de bônus? Não, oito foi a rolagem. Oito foi a rolagem. Ah, não passou. É cinco. Não passou, garanto. Doze, treze. Usou o scroll, falou umas palavras arcanas, jogou na feira-luz, descuou, se desfez e ela continua pegando fogo. Mas a Xelua não tava pegando fogo. Xelua não, né? Era por isso que não deu certo, agora a gente sabe. Olha, você olha aí por cima do local, ô Zandaluri, em cima do local não tem muita coisa. Tem comida, aparentemente, aí. Tem até galões de dromel, de cerveja aí, um pouco de peixe defumado. O suficiente pra ser três unidades de comida aí dentro da cabine. Mais inconformada da bruxa ter isso aí dentro, você levanta um lençol que tem aí embaixo e você encontra um chão meio cavado, sabe, uma coisa meio enterrada. Você cava esse chão aí e lá embaixo você encontra o corpo da bruxa, meio totalmente corroído já pelo tempo, e uma espada que tá brilhando, enfincada no peito dela. Tem uma espada brilhando aqui, mas eu não vou pegar porque eu já fui amaldiçoado uma vez hoje. Eu vejo! Eu tô tentando sair da Xelua. Eu tô tentando ir pra lá, sei lá. Olha, é uma mais um adamantini short sword. Eu falo, é uma mais um adamantini short sword. Se a gente tirar isso daí, a bruxa volta? Eu não sei, volta. Você acha que não, Fábio? Você acha que ela morreu de uma vez morrida? Se ela fosse uma espada, tipo, mais coisada, mas não é coisada. Não, ela provavelmente não volta. Provavelmente a pessoa que matou a bruxa, tipo, achou melhor pro vídeo do que me adiar, sabe? Será que é um vídeo, né? Vou enfiar o negócio aí. E olha só como isso funcionou. Beleza, vocês vão tirar a espada? Só dou uma conferida pra se não é nenhum item cursed também e... Eu tiro. Eu já tô cursed, foda-se. Eu também acho. Deixa eu dar um channel energy aqui também. Beleza. E olha, você não consegue tirar a espada. Eu imaginei que eu não ia conseguir tirar a espada. Alguém puxa. Ela é pesada. Eu piso na porra do corpo da bruxa e arranco a espada. Beleza. Quando você faz isso, você tem uma visão. Curei vocês três direitos. Você começa a ver, assim, vários momentos da vida da bruxa. Então, você vê basicamente uma cabana, essa cabana inteira aqui intacta de pescador. E a bruxa feliz aí na cabana, preparando comida pra pessoas que passam aí, viajantes e tal. É comida, né? Tipo, peixe e coisas assim. Aí ela chama as pessoas pra ir, fazer um grupo de viajantes passando aí. Ela chama eles pra dentro da cabana delas pra escapar do frio. Eles comem aí a comida dela e, tipo, tem um troço. Começa a borbulhar sangue da boca deles e ela começa a dar aquela risadinha que ela sempre dá, sabe? No seu sonho, ele não tem som, tá? O seu sonho é apenas visão, você não tem audição no seu sonho. Mas você vê, depois que ela matou eles, ela pegando eles e colocando dentro do barril, do baú que ela usava pra fazer a comida pros viajantes. Então, ela ficava matando pessoas e dando de comer as pessoas pras pessoas. Até que um belo dia, chegou um viajante aí e ela tentou fazer a mesma coisa. Só que o viajante percebeu que tinha alguma coisa na comida, ele tá cheirando a comida assim. Grita com ela alguma coisa, ela grita de volta, ele saca essa espada aí que você acabou de encontrar, enfia no peito dela e taca fogo na cabana. Nisso, a visão desaparece e você volta assim. Você viu o que ela fazia e como ela morreu, basicamente. E a espada tá aí na sua mão. Eu ainda tô pegando fogo verde. Ah, eu tô pegando fogo verde. Ah, então tá tudo certo na vida. É, então... Pois é. E vou embora. Atualmente eu tô com a força de um Hatsworm. Eu preciso de ajuda pra me levantar, pra ficar em pé e... Você precisa de ajuda pra respirar e não morrer sem ar. Eu tenho força 3, eu não sei que drama é esse que você tá fazendo. Eu posso ser jogado de lado por ventos fortes. Eu dou um less restoration nele. Beleza, vamos dizer que funciona. Agora você tá um pouquinho mais forte. Você não é um Hatsworm, você é um catsworm agora. Obrigado, Esther. Esther não, espectro. Cara, ele tá tão abalado que eu erro no número das pessoas agora. Ok, eu conjuro um Spectrodact pra comemorar. Pra te carregar, né? Exato. Eu monto no Spectrodact. Fico deitado nele. Spectrodact. Bem, pessoal, já é quase meia-noite. Acho que paramos por aqui. Gostaria de agradecer a todos que nos assistiram. Obrigado ao Antrax. Obrigado ao Fotoslau. Obrigado ao Shaila Luboti, que tá aqui fazendo fotos com a gente. Obrigado... Tô vendo nossas pessoas aqui, tem bastante gente. Obrigado ao... Obrigado ao... L... Fai. Obrigado ao MC... MEC BRDV. Obrigado ao... Obrigado ao... Obrigado ao... Obrigado ao... Obrigado ao... Obrigado também ao pessoal do... Obrigado ao Lucas Lins. Obrigado ao Luiz. Obrigado ao meu Characai, que tava aqui mais cedo também. Obrigado ao Choco Louco, que foi embora mais cedo. Espero que não escute de ninguém, não tenho certeza. E é isso, pessoal. Muito obrigado por tudo... Ah, obrigado ao Alex, que tava aqui também, o Alex Ellison. Obrigado a todo mundo que assistiu. E amanhã tem Hell's... Vengeance. Muito obrigado. Valeu. Boa noite. Obrigada. Beijo pro Antrax, que rolou. Maldito. Muito obrigado. Valeu. Eu também tenho ótimos sonhos. Falou, boa noite. Boa noite, gente. Falou, boa noite. Tchau.